Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Triforce Cast. Eu tô aqui com meus amigos aqui, o mano Rick, opa, olha eu aqui, e o mano Cioffi. Cioffi. Tô brincando, Cioffi. Cioffi, eu sou o Pancada Plays, galera, e esse é o Triforce Cast. Galera, agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, não, brincadeira, não é tão polêmico assim, mas também não é um assunto muito simples e é um assunto que vai ser recorrente por muito tempo, justamente por causa das mídias que a gente tem hoje em dia pra jogar, pra assistir filme, pra fazer várias coisas. A gente vai falar um pouco sobre a queda, a suposta queda da quiteria da PSN, no caso do Playstation 3, no PS Vita e no PSP, que no PSP até caiu mesmo, e a gente vai falar sobre outros temas relacionados também a outras mídias que podem sofrer o mesmo destino, digamos assim, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a PSN, né? A PSN, eles deram uma trollada aí à Sony, né? Deram uma trolladinha, falaram, não, a gente vai cortar, não vai ter mais PSN no Playstation 3, não vai ter mais PSN no PS Vita e nem no PSP. Depois eles voltaram atrás com a ideia, né? É, só deixa eu corrigir uma confusão que muita gente fez, né? Certo. Eles estavam cancelando as lojas, né? Mas não estavam cancelando o online, o online do Playstation 3 ainda estaria funcionando, o online do Vita ainda estaria funcionando. Foi só a loja que é um fechar. É, não é o serviço completo. Se não comprar mais jogos, né? Exatamente, não é o serviço completo, não é tudo que engloba a PSN, porque na PSN você tem o online também, mas no caso isso ele não seria cancelado, né? E você apenas não ia conseguir comprar mais jogos, o que é uma coisa já também bem grave, né? Porque tem uns jogos aí que são apenas digitais, né? Tem muitos jogos que não saem em versão física, e que você só vai conseguir baixar, por exemplo, jogos exclusivos, né? Que tem ali no Playstation 3, você só conseguiria baixar na PSN, né? No Playstation 3. E esses jogos simplesmente se perderiam, né? É, então, o grande problema disso é que a Sony queria fechar, então, a loja virtual do PSP, do Vita e do Playstation 3, né? Então, as pessoas que fossem comprar os jogos desses aparelhos, depois da data que ela tinha colocado de fechamento, não conseguiriam mais comprar. Mas, segundo ela, até então, qualquer pessoa, todas as pessoas que haviam já comprado os seus jogos, elas poderiam continuar baixando os seus jogos comprados, que já estavam ali na sua lista de jogos comprados. Normalmente, como ela conseguiria fazer isso, como que ela daria esse suporte, ou até quando ela daria esse suporte, ninguém sabe, né? Diferente da Nintendo. Quando a Nintendo foi fechar a loja virtual dela no Nintendo Wii, ela simplesmente chegou e falou assim, ó, baixem tudo que vocês têm pra baixar até tal dia, porque depois disso acabou, né? Já foi, né? Mas isso com o Wii U, não sabia, não. Não com o Wii U, cara. Com o Wii U ainda foi funcionando. Com o Wii U, ela não fechou ainda, não. É, com o Wii U, ela não fechou ainda, não. É, com o Wii U, ela chegou e falou, ó, até tal dia, baixem tudo, porque senão acabou. Eu não tenho o PlayStation 3, né? Eu tenho o PS Vita. No PS Vita, você tem lá uma opção de... Na parte de downloads, tem uma opção de histórico de downloads, né? Só que eu acho que ali, eu acho que só aparece se você já baixou uma vez o jogo, entendeu? Se você nunca baixou o jogo, tem jogo que eu comprei e nunca baixei. Se você nunca baixou o jogo, ele não aparece naquela lista. E você consegue refazer o download por ali. Entendeu? Eu não sei se seria essa a opção que a Sony estaria dando pra você continuar baixando os seus jogos, entendeu? Já que você não teria acesso mais à loja. Exato. No Play 3, não tem. No Play 3, pra você poder baixar o jogo que você comprou, você vai ter que ir... Você vai ter que entrar na própria PSN, na PlayStation Store. Lá tem, sim, a lista de downloads. Agora, naquela tela lá, o XMB lá do PlayStation 3 lá, tal, não tem uma biblioteca do que você já comprou, do que você já deixou baixado uma vez, entendeu? Você teria que entrar na própria PlayStation Store. Aí, por isso que eu disse. Como que a Sony iria fazer isso? Não sei. Ela teria que, por exemplo, mandar uma nova atualização pro PlayStation 3, dando essa possibilidade lá na ROM dele pra você poder baixar da lista de downloads que você já tem. É, que é a mesma coisa que a gente tem no PlayStation 4, né? É. Isso. É, no PSP, né? Na época que eles também... A loja do PSP, eu não entendi bem o que eles estavam falando de cancelar a loja do PSP. Será que os PSP convertidos para o PlayStation Vita? Eu não entendi direito isso, porque o PSP já foi cancelado há muito tempo a loja. Os jogos do PSP, pra tu fazer ideia, você só consegue baixar por dois lugares, né? Ou por um PlayStation 3, acessando a loja, a loja que é a mesma loja do PlayStation Vita. Aí você pega um jogo de PSP ali e manda transferir pro teu PSP. Ou por um aplicativo da PlayStation, que nem sei se ainda funciona aquele aplicativo. Mas era uma loja que você entrava, era um aplicativo que você pegava, você até convertia vídeo pra jogar no PSP ali. Entendeu? Isso. É, você tinha que transferir os arquivos por ali, de modo oficial, né? Fora isso, você não conseguia transferir mais nada no PSP. Então, isso que é estranho. Eu até fiquei meio chocado quando eu fiquei sabendo que o PSP teria sua loja virtual cancelada. Eu falei, ué? É, eu acho que a loja virtual do PSP foi cancelada. Eu acho que os jogos de PSP que estão na loja atual tanto do PlayStation Vita quanto do PlayStation 3 não teriam mais o PSP. Parece que o do PSP se manteve, viu? os jogos de PSP se mantiveram o cancelamento. Será? É só Vita e PlayStation 3 que eles voltaram atrás. Até porque também o PSP também já deu, né? Eu também falei. Nem sabe. Não deu, não. Não, porque... Não, não. Pro mercado já deu, né? É, pro mercado já deu. Na verdade, ele saiu quando? O PSP saiu o quê? 2003, 2004, mais ou menos. Nessa faixa aí. Bom, em 2006, 2007 você já tinha aí, já... E a Sony sabia muito bem disso. Mesmo ele vendendo bem pra Sony ter dado lucro. Mas ela sabia que a pirataria tava comendo solto nele, né? Então, hoje em dia, você parar e olhar e falar assim, pô, a loja dele ainda funciona e você fala, caramba, ela tá dando suporte até hoje. Pelo menos tá de parabéns nesse quesito, porque o PSP foi um dos consoles mais pirateados aí do mercado e se ela tinha algum tipo de lucro ainda com ele, talvez seja lá só na Ásia, né? Porque pra essas bandas aqui o povo só pensava em piratiar o aparelho. Então, pô, eu fiquei até chocado. Agora, o PlayStation 3 e o PS Vita já é outro caso, né? Até porque a loja virtual do PSP ainda era um negócio que tava engatinhando, entendeu? Ele tava engatinhando, o PS3 foi um negócio um pouco mais encorpado. Agora, o Vita e o PlayStation... O Vita, por exemplo, ele já é uma... um sistema de loja muito mais robusto, né? O PlayStation 3 depois foi atualizando e melhorando também, mas o PSP não teve muita atualização nesse caso. Então, ele ainda era um pouco arcaico. Então, até dá pra entender porque o PS3 e o Vita ainda dá um gás na loja virtual, mas a Sony ter mantido o PSP até hoje eu até achei de parabéns, na verdade. Parabéns mesmo pra ela. É, realmente eles mantiveram por bastante tempo o PSP, mas eu não tenho muita experiência sobre o PSP porque eu não cheguei a baixar muita coisa da loja na época do PSP, né? Eu baixava outros tipos de jogos de outras maneiras, mas... Acho que todos nós, todos nós. Exatamente. Eu fui pegar mesmo o jogo original de PSP na geração Vita, cara. É, acho que... Vários joguinhos de promoção lá, jogos até que eu já tinha jogado no PSP, mas peguei de novo porque ela pesa na consciência, tá ligado? Então, eu como um grande fã da série Monster Hunter, cara, eu tenho os jogos de PSP originais, eu tenho o Monster Hunter Portable Second, eu tenho... Eu só não tenho o Freedom, eu tenho o Portable Second... O Freedom Light deram na PSN, pô. Sim, sim, eu tenho ele na PSN também, mas eu tenho a versão física. Desde a época que eu jogava eu já tinha a versão física, porque eu lembro que como ele não era uma série muito conhecida, eu conheci ele... Eu consegui comprar ele por um preço barato. na época. Então, eu tenho o Freedom Light, eu tenho o Portable Third, eu tenho o Portable Second, eu não tenho o Freedom, que eu ainda vou conseguir um dia, né? E o que mais? Tipo assim, eu jogava, mas eu vou dizer pra vocês, eu tinha o jogo, mas eu acho que eu nunca devo ter colocado ele no meu PSP, né? Hoje em dia eu não tenho mais PSP, optei por passar o meu PSP pra frente, porém, eu tenho o PS Vita, né? Eu consigo jogar meus jogos de PSP tudo no Vita, tranquilamente. Mas o PSP, eu baixava os jogos, eu tinha o jogo original, mas eu baixava ele e preferia jogar a versão baixada, assim, copiava pra memória, né? Tendo o jogo original em casa, claro, mas eu fazia sempre dessa forma, né? Já o PS Vita, o PS Vita, que vocês estavam falando sobre o sistema, né? Eu lembro de uma forma, uma das formas que eu consegui baixar no PS Vita, não sei se isso vai se manter também, que foi quando eu comprei o Muramasa Rebirth, né? Que é a versão do Vita, se chama Muramasa Rebirth, que é do Muramasa Demon Blade do Wii, né? Ele, eu comprei ele e tava numa promoção muito boa, eu tinha a mídia física, só que a minha mídia física não tinha, não era completa. E aí eles colocaram a versão completa por coisa de uns 40 reais, assim, sabe? Aquela promoção que você fala, eu vou pegar isso pra hoje, né? E eu peguei ele digital, tenho ele na minha conta lá, e aqui no Brasil, né? Pelo menos, tem gente que já conseguiu fazer uns workarounds, deu um jeitinho brasileiro, digamos assim, né? Pra poder entrar na PSN. Eu nunca consegui entrar na PSN BR, entendeu? Pelo Vita, porque ele falava que a minha região era bloqueada. É só Vita TV, viu? Então. É só Vita TV, o Vita normal, ele tem... Tá, e outra coisa que eu não sabia, porque eu só tentei pelo Vita TV. É, o Vita TV, ele não tem PSN, e você tenta conectar, fala que não é... não existe. Já o Vita normal tem. O Vita normal tem. Tá aí, então tá explicado. Então, o que que eu fazia no caso do Vita TV? Eu ia no site da Sony, eu conectava na minha conta, lá eu ia nos meus downloads, e lá tinha a opção pra você colocar pra baixar no console. É, o download remoto, funciona. É só assim que funciona no Vita TV com uma conta BR. Tanto é que eu cheguei a comprar alguns jogos na conta BR, e eu acabei não jogando por causa dessa chatice que tem. É, realmente. Ah, é chatice, mas valeu bastante a pena, assim, porque eu gosto pra caramba de Muramasa, sou fanzaço da Vanilla Wear, né, do trabalho da Vanilla Wear, então eu joguei pra caramba o jogo, zerei, depois zerei em live de novo. O Vita TV foi justamente pra fazer lives, então ele valeu o propósito. só que é chato você ter que fazer um método bem complicado desse, né? É, o meu, então, esse é um caso que eu queria até falar aqui com vocês, do seguinte, por exemplo, pra começar, a inconsistência da Playstation Store, pelo menos aqui no Brasil, lá fora eu não sei, não posso opinar referente a Playstation Store lá de outros países, mas aqui no Brasil, olha como que o negócio é meio bagunçado. eu tenho, o meu Vita TV, eu tenho duas contas, eu tinha, na verdade, uma americana e uma brasileira, então você tem que ficar com a brasileira porque na época saia bastante promoções pro Vita, então eu tava usando a conta BR, comprando jogos nele ali, que estavam num valor bem legal, então eu tenho uma porrada de jogo ali pra ele. O Monster Hunter, por exemplo, o Freedom Night, eu paguei nele na época 15,90, hoje se você for procurar por esse valor ele não tá mais, depois agora que teve o boom do Monster Hunter do Road, o negócio tá custando agora 60, 70 pau lá. Tem jogos, por exemplo, se você quer comprar algum jogo de Playstation 1 ou até de PSP, tem jogos que aparecem na loja do Vita, você consegue comprar ele por ali, e tem jogos que não aparecem ali. Você tem que ter essa mesma conta BR do Vita no seu Playstation 3, entrar na Playstation Store e aí procurar pelo jogo, aí você acha. por exemplo, você consegue comprar no próprio Vita o Final Fantasy 7 e o Final Fantasy 9 de Play 1, mas o 8 você não encontra. Agora, se você entrar na mesma conta, só que no seu Playstation 3, você consegue achar o Vita. Não, eu comprei. Eu comprei o 8 pelo Vita. Hoje em dia você joga pra você ver, você não vai achar ele. É, eu não sei, hoje em dia eu não sei. mas acho que até 2017, 2018, acho que foi quando eu comprei, 2018. Eu comprei lá, comprei no Vita. No Vita. Hoje em dia? Pois não, pode falar. Você pode finalizar. Não, então, hoje em dia você não consegue achar mais ele. Essa versão, você não consegue achar pelo menos no Vita, você não consegue, você tem que comprar pelo Play 3. E outra coisa também que eu vejo que está muito chato, já faz um bom tempo, no máximo, no mínimo, dois anos, desde 2000, finalzinho de 2018, início de 2019, que a Sony não põe nenhum tipo de atualização tanto na Playstation Store do Playstation 3 quanto do Vita. Você não encontra mais promoção de jogo, você não encontra mais tipo seleções aqui, olha, jogos por 70, 80, 50% de desconto, você não acha mais. não adianta você procurar lá porque eu entro quase que todo dia não tem uma promoção mais e depois que teve esse reajuste de valor, aí aumentou o jogo lá. Mas é normal, isso aí é porque o console já saiu de mídia, eles fazem contratos, eles fazem promoções, conversam com as desenvolvedoras, etc. É claro que esse departamento parou de funcionar já há um bom tempo, então os jogos ficam com preço fixo, preço full, sempre lá. Então não tem drop price, não tem promoção, não tem nada, entendeu? Então, mas aí essa é a tristeza porque essa é a tristeza porque uma semana antes de sair o Resident Evil Village, na Xbox Live do 360, ela colocou todos os jogos de Resident Evil em promoção. Ah, mas peraí, 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 estamos falando de outro universo. universo. O universo Microsoft, ele cuida dos jogos antigos até hoje, né? Tanto é que está saindo o FPS Bust aí, para você conseguir rodar vários jogos que você não conseguia rodar, ficava travado 30 FPS, para não depender da dev, os caras colocaram o FPS Bust. Eu rodei um jogo, qual foi o jogo que eu rodei? A 120 FPS ontem. Caramba, mano, que incrível, o cara, 120 FPS. Mas a Microsoft, ela trata os jogos de outra maneira, né? Ela não vai fazer nunca um fechamento de loja do Xbox, do primeiro Xbox, porque não tem, é a mesma loja. Eles nunca trocaram a loja. Entendeu? Nesse quesito, a Microsoft é o lugar mais seguro para você investir o seu dinheiro. Não, sim, mas, mas, veja da seguinte forma, se você ainda é concorrente daquela outra empresa, você está tendo ali um lucro ainda com aquele aparelho mais antigo seu, e ela sabe que ela ainda está tendo lucro, por mais baixo que seja, pelo menos no PS3, ela no mínimo deveria te colocar alguma outra coisa, ela olhar um pouquinho mais para ele ali, porque, veja bem, beleza, tem aquele contrato, tem toda aquela malha molenta que ela tem que fazer ali, mas eu acredito que seria muito mais fácil para a Sony, em vez de fechar, ou até que se ela quisesse fechar a rede dela, vou fechar ali em julho, beleza, então, conversa ali com as publishers e fala assim, vamos pegar esse jogo aqui seu que está custando 80 reais, vamos baixar aqui para 50, para 60 contos, para dar um boost aqui nas vendas, para você ter o seu lucro, eu ter um pequeno lucro até o fechamento, só que não, é só simplesmente chegar e fechar, é igual a mentalidade da Microsoft, ela chega e fala, conversa com as publishers, esse jogo aqui está parado, não está vendendo já faz um mês, vamos fazer um descontinho, vamos, faz um desconto, uma porradinha de pessoa vai lá e compra, ela está tendo ali pelo menos um troquinho saindo na mão dela, eles não têm esse interesse mais, porque a quantidade de gente procurando, é baixo, por mais que você coloque em promoção, olha o esforço, pegar, sabe, ver quem está afim de fazer promoção, quem não está, e sabe, é um esforço muito grande, os caras acabam deixando lá e se pingar, pingou, entendeu, se o cara quiser comprar, compra, é basicamente isso, eles não estão interessados e tudo mais mesmo, é muito trabalho, é mais fácil eles gastarem todos os esforços dele no videogame vigente, que é o Playstation 4 e agora o Playstation 5, né? É interessante vocês comentarem sobre isso, porque foi justamente um dos motivos que, na verdade, acho que o motivo principal que a Sony falou que ia finalizar os serviços, o motivo foi exatamente esse, porque eles estavam tendo um esforço muito grande para manter esse suporte a consoles que já tem um certo tempo de mercado, já que na verdade nem está mais no mercado, digamos assim, lança jogos para a Vita ainda, lançou um jogo esse ano passado, se não me engano, esse ano eu não tenho certeza, mas no ano passado lançou um jogo, mas é assim, é aquela empresinha, sabe, bem lá de nicho que lança um joguinho aqui, outra lança um joguinho ali no PS3 também, mas no geral, o mercado do Playstation 3, do Playstation Vita, ele já está parado há bastante tempo, já está bem defasado. São joguinhos, né? lançou agora o Cat, como é que fala? Caraca, esse nome do jogo, é um jogo de navinha, de um gato de um submarino, caraca, esse nome do jogo, cara, saiu uma versão atualizada desse jogo, tipo um 2 desse jogo, eu sei qual que é, esqueci o nome, mas eu sei, eu sei muito o que é. Nossa, eu comprei ele, cara, eu comprei a versão anterior, né? Aí nessa, até o pessoal, as comunidades do Vita, o pessoal falou assim, mano, vamos dar um gás aí para a Sony, vamos falar para a Sony que a gente gosta ainda do Vita, vamos comprar esse joguinho aqui que está lançando agora. Aí várias pessoas compraram, várias pessoas compraram, é um jogo barato. Com certeza, saem uns joguinhos bem interessantes que o pessoal consegue, obviamente, hoje eles já dominam, a maioria das desenvolvedoras dominam, o desenvolvimento nesses consoles, mesmo o Playstation 3 sendo um videogame bem complexo de desenvolver. Hoje em dia, já está tudo, tudo aí, digamos que de graça, entre aspas, para os desenvolvedores, eles podem pesquisar e descobrir como desenvolver um jogo bem feito no console, né? Mas, para o mercado de uma empresa grande como a Sony, não é mais viável, isso a gente já sabe que é óbvio. E foi por aí que eles tiraram a opinião, a ideia de dropar esse serviço para eles focarem nos consoles que estão no mercado e estão fortes, no caso do Playstation 4, Playstation 5, né? Só que, aí teve aquela comoção, né? O pessoal, teve a comoção da, não vou falar apenas dos sonistas, mas do gamers em geral mesmo, né? Porque você não tem apenas sonistas que acompanham os consoles da Sony, você tem gamers que nem, eu acredito que nós somos aqui também, que nós não escolhemos uma plataforma em específico, a gente joga em qualquer plataforma, o importante é jogar, né? É o que está viável ali para a gente. Na minha veia, rola todos os consoles, mas não tem como, cara, eu acho que a Sony fez parte mais tempo da minha vida em vários aspectos. Se for ver mesmo, eu sou bem mais sonista do que qualquer outra coisa nas plataformas. É, eu não sei, eu nem saberia dizer. Não, na verdade, é difícil, mas eu acho que se eu fosse falar de uma empresa que fez bastante impacto na minha vida, seria uma empresa que ela não está no mercado mais, no mercado de consoles, que é a SEGA. A SEGA. Exatamente, a SEGA fez muito impacto na minha vida. também fez. Aí teve o impacto que não foi exatamente de uma empresa que cria consoles, que é o impacto que provavelmente vai me seguir para o resto da minha vida, que é o impacto da Capcom, que ela fez softwares. E a Capcom, ela fez softwares muito bons para PSP, para PS Vita, para Playstation 3, para Nintendo Switch, para tudo quanto é console. 3DS. Exatamente, para 3DS, para várias plataformas. Para Xbox. É. Para todos. A gente vai acompanhando elas dessa forma. Mas, da forma que eles pensaram, eu vou ser sincero com vocês, eu não tiro totalmente a razão como uma empresa. Só que uma empresa, ela não pode pensar apenas como lucro dela. Ela tem uma imagem a presar, então ela tem que pensar no público, ela tem que pensar na imagem que ela passa para esse público. Isso. E a imagem realmente, que essa opção, que a Sony, essa ideia que a Sony teve, a gente viu que não foi uma imagem positiva, né? O pessoal, ninguém gostou muito, né? E aí já começou a chover aqueles vídeos do pessoal falando o que que poderia acontecer caso, caso acontecesse mesmo da Sony parar e você não conseguir fazer mais downloads, né? Exato. Uma das coisas que eu acho interessante lembrar, na verdade, compra, desculpa, eu falei errado, porque não pudesse comprar mais, né? Por exemplo, você tem até o Tale Games. O Tale Games é uma empresa que ela faliu, né? E tem muito jogo para a Playstation 3. Você não consegue mais comprar esses jogos. É uma empresa falida. E mesmo assim, a Sony, ela manteve o suporte para você poder fazer downloads, entendeu? Eu tenho o jogo da Tale Tale na minha conta do Playstation 3 e eu consigo baixar esses jogos, entendeu? Então, essa é uma coisa muito bacana, uma coisa muito interessante do lado da empresa, do lado da Sony. É, o Marvel vs. Capcom 3 também, na época, ela teve o problema de judicial, né? Hoje em dia, ela voltou, liberou de novo. Mas teve aquele problema judicial, saiu de todas as lojas, mas se você já tinha comprado, você também conseguia baixar. É, o Marvel vs. Capcom 2, daquela coletânea que teve lá o Marvel Super Heroes e o Marvel vs. Capcom 1 para Playstation 3 e Xbox, você não compra mais, eles saíram da loja. Não, eles voltaram, eles voltaram. É, provavelmente deve ser, eles devem ter saído na parte desse, desse que o Cielo falou, que teve o problema judicial lá. É, a Sony e a Marvel, né? Tretaram muito. Aí chegaram no acordinho aí do Homem-Aranha aí, aí ficaram felizes, e aí voltou esses bagulhos aí das lojas também, dos joguinhos. O Mortal Kombat Collection, por exemplo, que vem o 1, 2 e o Ultimate, esse tá fora, você não acha mais. Quem comprou, comprou. Não, olha só. Esse nem sabia. Esse não aparece mais. Street Fighter 4, o normal, não o Super, nem o Arcade Edition, o Super... Vanilla, versão Vanilla. É, versão Vanilla. Esse não tem mais pra vender no... Ah, mas aí... Mas é o mesmo jogo, né? Não. Não, porque o Super e o 4 é diferente do Super, entendeu? É, tem telas ali que são parecidas, tem, o Super tem mais, mas são jogos completamente diferentes ali na composição, né? Então ele não vende mais. Tekken 6, a versão digital também foi tirada da PSN, o Tekken Tag Tournament 2 também foi tirado da PSN e não roda mais, você não acha mais ele pra comprar. O Dragon Ball, aquele Death of Z de Vita, você não consegue mais comprar, ele saiu da loja também, e é complicado, cara. É. É, aí fica difícil, né? e aí a gente entra nesse assunto, né? Que eu acho que esse é o principal tema, né? É, quando o jogo está... e os jogos que ficam presos nessas lojas, o jogo que é seu, que você comprou, e você não tem mais acesso a ele, e você percebe que ele não é mais seu, que ele nunca foi seu. É, é complicado, né? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Vou até passar pra vocês assim o seguinte, é a mesma sensação que a Nintendo me passa. A Nintendo, quando você compra, quando eu compro, por exemplo, alguma coisa digital dela, a sensação que eu tenho é que a Nintendo, ela está me deixando pegar algo que é dela. Ela está falando assim, fica com isso daqui por enquanto, tá? Quando eu for fechar a minha loja, eu vou pegar de volta. como se você estivesse emprestando o jogo. Mas isso todas, cara, isso todas. Hoje minha esposa estava falando de um, estava vendo no Kindle um livro que ela, acho que era o livro daquele, esqueci, é uma série que saiu na Netflix, o que? De ossos aí, Feiticeiro de Ossos, não lembro da série, esqueci. E parece que é uma trilogia de livros, e só tem o primeiro livro no Brasil, e vai lançar os outros livros agora. E ela foi ver o livro físico, estava 35 reais, o livro digital estava 45, e ela, opa, algo certo não está errado. Tá bugado isso aqui, não é possível? São umas coisas que você não entende. E assim, loja digital é aquilo. Se a loja fecha, daqui nada é pra sempre, né? Nada é pra sempre. Você tem empresas aí de software que antigamente eram grandes empresas, por exemplo, KD, a gente usava o KD, lembra? Pra pesquisa. Nossa, é de bastante. Entendeu? Alta Vista. Entendeu? A All. A gente usava um monte de empresas antigamente, que hoje em dia não existe mais, elas ficam pequenininhas, entendeu? Ficaram com lixo de mercado só. Ou não existem, ou foram engolidas por maiores, né? Foram engolidas por maiores, ou elas ficaram pequenininhas, né? A All existe até hoje, mas acho que é só o portal de notícias. Então, é umas coisas assim que acontece, entendeu? A empresa não dura pra sempre, vai surgir uma outra que ela vai ser muito melhor e vai matar a anterior. Então, assim, não dá pra gente, tipo, confiar eternamente numa empresa que não é culpa dela. Ela não vai ser má, tipo assim, aí caramba, vou fechar a minha loja. Vou fechar a minha loja porque não dá mais pra custear isso aqui, entendeu? Exatamente. E aí, todo mundo perde. Todo mundo perde. Aí volta aquele assunto, né? Jogos digitais são seus. Jogos, filmes digitais, você compra livros, né? Poxa, é complicado, né? Eu adoro o mundo, não estou falando mal do mundo digital, eu adoro. Tanto é que o meu Xbox comprei, foi o All Digital. Eu, basicamente, eu só compro jogo digital porque é muito mais fácil, fica tudo instalado na cadeia, não tem que ter DVD, não tem nada disso. É só colocar e jogar. Adoro o meu Netflix aqui, sentar e escolher o filme lá, entendeu? É, então... Spotify, adoro ter minhas playlists, adoro as recomendações que eles fazem diariamente, recebo recomendações, Daily Mix 1, Daily Mix 2, Daily Mix 3, eu escuto todos, é... eu adoro tudo isso, mas eu sei que nada disso é meu. Todas essas informações que eu estou dando para a rede, para a internet, para essa empresa, olha, são esses tipos de músicas que eu gosto. Me recomende músicas parecidas com a que eu gosto? Ah, beleza, pode ser que amanhã depois essa empresa vá para o saco ou essa empresa mude o seu mercado e a gente fique sem. Sabe? É um tempo que a gente vai se sentir que, caramba, perdi tempo, entendeu? É complicado. Assim, sobre o mercado digital, eu tive... Assim, a minha entrada no mercado digital não foi uma entrada muito... É aquela coisa, você está acostumado com a mídia física. Você está bem acostumado. Eu tinha fita, eu tinha DVDs, eu tinha CDs, CDs para jogar no Saturno, no Playstation, DVD para jogar no Playstation 2, no Xbox, mini DVD para jogar no Cube lá e tal, tudo originalzinho e tal. só que... Aí, beleza, aí veio o mundo digital, né? Quando a gente deu esse boom aí no mundo digital, no começo eu torci um pouco o nariz, sabe? Torci um pouco o nariz, não, prefiro ter a minha mídia, mas por quê? Porque o mercado físico antes você tinha... Cara, era maravilhoso, era maravilhoso o mercado físico, porque você comprava um jogo, vinha a capinha tudo certinha, aquele desenho bonito, vinha o material muito... de ótima qualidade, né? E você tinha um manual grande, extenso, que você podia ler também. Me divertia lendo o manual do jogo, entendeu? Então você lia o manual, né? O que... Isso daí foi para baratear, no caso, as empresas para baratear o custo deles para produzir esses jogos e tudo mais, eles foram tirando muita coisa, e o que eles tiraram bastante foi isso daí, uma coisa que eu adorava, você pegar ali o jogo, né? Eu lembro até hoje que eu tive a versão do Radiant Silver Gun, original do Saturno, pô, o manual era maravilhoso, aquele manual do Radiant Silver Gun. É a versão japonesa do jogo, eu comprei da PlayAsia na época, né? Mas era maravilhoso você pegar e folhear aquele manual e ver aqueles desenhos em alta definição, bonito, né? E isso foi se perdendo, né? Foi se perdendo e foi por aí que eu comecei a gostar mais do digital também, né? Eu falei, pô, se não está valendo a pena eu pegar apenas uma caixinha de plástico que vem com um papelzinho, sabe? Só o disco dentro, né? Antes era um pacote completo, era uma coisa mais interessante para você investir o seu dinheiro, né? Então, aí o digital veio com aquela proposta de que, por ser mais barato, né? Era um pouco mais barato, não é exatamente a proposta hoje em dia, porque a gente tem coisa aí que até o senhor comentou, né? Que digital está... Alguns digitais são mais caros do que a versão física A gente estava falando agora um pouco antes de começar o podcast sobre o Cyberpunk. Exatamente. Cyberpunk, por ser físico, ele foi encalhado nas lojas, o preço você paga 50 conto no Cyberpunk, enquanto o digital está sem conto. É, os caras querem desovar o jogo, né? Eles pagaram o valor full. Ninguém comprou, deixam vender pelo valor que dá, porque aí eu tenho lucro, né? Os caras estão comprando. Exatamente. É isso que dá. O digital, no começo eu era bem resistente ao digital mesmo, porque eu realmente era que nem você, eu queria pegar o jogo bonitinho com encarte, com manual, aquelas coisas todas. Aí depois de um tempo começou a vir um folheto de duas partes só. Vinha aquela... o desenho da frente, um conteúdo pequeno no meio, no meio dessas duas folhas e a parte de trás. E depois de um tempo pra cá nem isso vem. Se você for olhar assim, você abre a caixinha, tá só o CD no inverso da folha do encarte, você consegue ver entre a capa, tá escrito assim, manual nesse site aqui, www.com.br. É verdade. É o manual online, no Vita também era, né? Eu também, até o susto com os jogos que você comprava no Vita. Exatamente. Pra que a empresa... eu penso pelo jeito que a pessoa que tomou essa decisão deve pensar, né? Eu fico pensando. Pra que que eu vou colocar pra imprimir, no caso, esse manual pra todos os jogos que eu lançar, sendo que eu posso editar aqui uma pagininha, deixar aqui na internet, é um só pra todo mundo ver. Sabe? Tá, ainda pode atualizar, né? Eu posso te entregar o manual atualizado. É, só que aí torna uma coisa menos pessoal, né? Da empresa com o... a pessoa que tá comprando, no caso. Não, não. Falando sério agora, o início que eu vou te falar é uma coisa muito interessante, porque tem jogos que vão receber updates, atualizações, e o manual que vem nele, por exemplo, Diablo. Eu tô com o manual do Diablo ali na estante. Eu tava mostrando o dia na live, né? Os manuais do Diablo eram incríveis, né? Diablo 2, Neverwinter Nights. O Neverwinter Nights vem com um livrinho, cara, que é a regra do Dungeons & Dragons 5.0, cara. Muito bom. Era o 5.0 ou era o 3.0? Alguma coisa assim. Acho que era o 3.0 naquela época, o 5.0 atual. Então, o manual do Diablo, só que ele vinha o quê? O manual vinha olhando pra versão 1.0. Entendeu? Tá na 1.14 hoje em dia, que adicionaram um monte de coisas no Diablo 2. Então, essas coisas não estão no manual. O manual online é muito útil por causa disso, porque você vai lá e você vê todas as informações atuais, não importa em qual patch você pegue. São coisas... Na verdade, o online seria muito bom, né? Seria muito bom. Ele é muito bom, na verdade, mas... É, mas foge... Eu não concordo com você nesse ponto. Sim, você tem os updates, mas eu não vou concordar naquela coisa que eu falei. Se você pega um jogo e você tem um manual completo, que nem no meu caso com o Radiant Silver Gun, tá ligado? É uma delícia. É uma coisa mais... Exatamente, é uma coisa mais pessoal. Você tem aquilo ali na tua mão pra você pegar, folhear e tudo mais, né? O online, você sabe que você vai entrar no link, qualquer pessoa pode entrar naquele link. É bom ser atualizado? Com certeza. Mas, no caso do Radiant Silver Gun, não tem por que ser atualizado porque antigamente não eram jogos que você tinha uma progressão. Ele não continuava, né? No caso, é um jogo que ele tem começo e fim. Tá ali. Entendeu? Não é no caso do Diablo. Diablo, eu acho que é uma comparação diferente porque é um jogo que ele tem uma progressão. Você tem os updates, eles sempre saem updates, então você sempre tá... Eles sempre estão alterando, principalmente, o dano, né? Das skills, o dano dos monstros. Eu lembro que eu comecei a jogar do Diablo. O dano tava na casa dos 100, 200. Eu tô falando do Diablo. O dia tava nos milhões. É, eu tô falando do Diablo 2 ainda, né? O Diablo 3, eu comprei tudo digital mesmo. Eu já era a época que eu era full digital. No Diablo 2, eu peguei as minhas chaves e ainda apliquei lá na Blizzard e coloquei... E transformei a minha... Eu não uso mais CD, né? Nem tenho drive de CD mais em casa. E transformei as minhas chaves em um meio digital pra eu conseguir baixar da própria Blizzard o jogo original. Entendeu? Então, os meus... As minhas caixas de Diablo são caixas meramente ilustrativas. Mas é uma delícia tê-las. É uma delícia quando eu tô fazendo uma live de Diablo e conversando com as pessoas. Eu vou lá e pego a minha... Pego a minha caixinha e mostro pras pessoas. E eu vejo que as pessoas... Eu não tô vendo elas, mas eu sinto que elas estão... Que o olhinho delas estão brilhando do outro lado da câmera, sabe? Que bonito, né? Porque é muito gostoso você pegar e abrir e olhar e folhear aquilo e ver alguns detalhes. Abrir uma página aleatória e ver... Caraca! E era bem feito, bem desenhado, bem impresso. Uma folha especial, aquela folha que não amarela, sabe? É outro mundo, cara. É uma delícia. Eu lembro do meu Master System que eu comprava também tinha os meus cartuchinhos, né? E os manuaizinhos do coisa. Eram manuais bem simples pra não pensar. Mas é uma delícia. Você sentia mesmo que, caramba, fizeram isso aqui pra mim. Entendeu? É um livrinho pra mim. E eu era criança na época e eu achava aquilo tudo muito lindo, cara. Eu entendo esse teu ponto de vista. Eu adoro os manuais. Mas do ponto de vista prático, ponto de vista prático, ponto de vista... Como é que fala? Não é profissional. Esqueci a palavra que eu queria utilizar. Eu não achei a palavra. Mas do ponto de vista prático, o manual online, ele acaba sendo algo muito mais efetivo, né? Eu acho que isso varia de acordo com o jogo. Não acho que isso é válido pra todos os jogos. Eu concordo que o online deve ser muito mais efetivo pra jogo com continuidade, que nem eu falei. Jogo que não tem continuidade, eu acho que não teria nem porquê. Se você faz um bom manual, bem completo, sabe? Eu acho que realmente não teria porquê. O Bravely Default 2, por exemplo, que não teve atualização, não teve nada, não vai ter atualização. É aquilo ali, o jogo, é ali, aquele negócio acabou. Por que não tem um manual, né? Não muda nada. É, no caso, foi apenas uma ideia pra baratear os custos, né? Pra envio e... Não encadenamento, mas quando eles vão desenvolver o jogo lá nas fábricas, né? Mas, por exemplo, no PlayStation 3, eu gosto muito de ter mídia física. É uma coisa que eu não gosto no PlayStation 4. Por quê? Porque no PlayStation 3, toda capa de jogo de PlayStation 3 que você pega, ele tem escrito atrás. Você precisa de, no mínimo, XXX de gigabytes ou de megabytes pra você poder rodar o jogo livre no seu HD. O jogo de PlayStation 3, ele não roda, ele não instala o jogo inteiro no HD que nem o PlayStation 4 faz. Então, eu achava muito válido você ter um jogo de PlayStation 3. Entendeu? Você ter um jogo físico, porque, por exemplo, tem jogo que instala 5 megabytes. 5 megabytes, mesmo você tendo um PlayStation 3 com um HD que vinha de fábrica, que a maioria era 160, né? Tinha alguns 250, mas o mais padrão, digamos assim, o mais popular, né? Seria 160 gigas. Você podia ficar tranquilamente, não se preocupar que você ia conseguir jogar o seu jogo tranquilo com 160 gigas lá. Agora, eu tenho um PlayStation 4 que tem 2TB. Não cabe todos os jogos que eu tenho, entendeu? Então, também tem esse porém aí na parte ruim do digital e do físico, né? Claro que eu posso muito bem deletar os jogos, depois se eu tô afim de jogar tal jogo, eu pego e simplesmente instalo novamente, né? A geração PlayStation 3 e Xbox 360 tinha disso, né? Acho que o Xbox só tinha 4GB, né? O Xbox 360 também não era pra você instalar dentro dele, rodava direto do CD. Mas você tinha a opção de instalar ele full, né? Eu não sei, porque eu não tive nenhum videogame dessa geração. Essa geração eu pulei. Eu fui do Play 2 pro Play 4 direto. É verdade. Então, eu no caso assim, em caso de digital, tal, e mídia física, eu curto pegar a mídia física, pelo menos ainda mais de consoles mais antigos, porque você consegue ver o ótimo trabalho que os caras faziam com esses consoles, né? Eu, por exemplo, há pouco tempo eu peguei o Fighters Megamix do Settler, uma versão japonesa, você pega ali o... como é que eu falo? O encarte todo e você, caramba, que coisa mais bonita, que coisa bem feita, né? Hoje em dia não tem muito mais disso. E aí eu pego, por exemplo, a praticidade, né? Referente ao... a mídia digital e a questão da loja virtual do PS3 e do Vita. É muito mais prático hoje você conseguir, você comprar um jogo digital, né? No PS3 e no Vita pela PlayStation Store do que você, por exemplo, localizar a mídia física. tem jogos, por exemplo, na PS... na PSN do Play 3 que você ainda consegue comprar. Mesmo a gente falando daqueles lá que não estão mais à venda no formato digital dentro da própria loja, mas tem alguns que você consegue comprar e o preço, por mais que tenha aumentado, ainda está melhor do que se você for tentar buscar esse jogo no mercado livre da vida ou em alguma outra loja a mídia digital, a mídia física. Tem jogos aí que os caras estão enfiando a faca por causa desse aumento que está tendo no mundo, os caras estão aumentando ali tudo por 200, 300 contos. E se você for pegar dentro da loja virtual do Play 3, você consegue pagar muito mais barato. Então tem muito dessas coisas também. A mídia física hoje está muito mais cara do que a digital. Agora o problema é quando você olha para o mercado da mídia física, você olha e fala porra, a mídia física está saindo, os caras estão querendo vender um jogo de Play 3 por 200, 300 contos. E você olha para um Playstation 13 para um Vita de uma Sony que fechou a sua loja virtual, como é que você vai conseguir comprar esses jogos? Você fica totalmente à mercê daqueles escapeladores que querem te enfiar a faca na venda de um jogo físico porque a empresa que sempre dá o suporte na sua loja virtual não está dando mais, entendeu? E aí explica muito o nosso lado, pô. É, realmente. Realmente é bem complicado. Nossa, a gente fugiu um pouquinho do nosso tópico, mas vamos retornar aqui. A gente foi um pouco para a parte nostálgica, o que também não é errado a gente lembrar o porquê de a gente gostar de mídia digital e mídia física e colocar essas diferenças aqui no podcast. Mas o que a gente queria comentar aqui no caso, porque foi no caso o que a Sony falou que ia fechar a loja dela e o que isso poderia acarretar. Onde é que a gente ia conseguir esses jogos, né? No caso, hoje em dia a gente tem muito a emulação. Não é um jeito, vamos dizer assim, muito válido, né? Exatamente. Não é oficial, a gente recomenda a emulação simplesmente se você tem um jogo original. Mas e aquele jogo, por exemplo, que tem na PSN que você quer muito, mas muito jogar, talvez um jogo que você já teve em uma mídia física que estragou ou talvez algum jogo que ele saiu da PSN e você não conseguiu comprar a tempo, por exemplo. Como é que você vai fazer para jogar esse jogo hoje em dia, né? Você tem alguns métodos aí, oficiais e não oficiais, digamos assim. Falando dos não oficiais, a gente tem os emuladores, né? Você tem aí o emulador de Vita, a gente não tem essa opção, né? Porque acho que até onde o seu desenvolvimento está bem falho, né? Do emulador do PS Vita. Mas a gente tem o emulador de Playstation 3. Eu nem sabia que existia o emulador de Playstation Vita. O PS Vita? É, existe, né? Mas o desenvolvimento dele está bem fraco. Eu sou bem fã de emulação justamente pelo quesito preservação, né? Eu gosto muito de jogar jogos que você não vai achar mais a mídia física dele. Não tem. Ou se você achar 300, 500 reais, 500 para cima, sabe? Eu só vou dar um exemplo, né? De como a emulação, né? Preserva os jogos. Todo mundo sabe que a Nintendo caçou aí os sites de emulação e tudo mais, né? Exato. Só que ninguém fala, a grande hipocrisia de tudo isso foi que lá atrás, quando ela lançou o Virtual Console no Wii, ela lançou vários joguinhos, né? Joguinhos do NES, etc. E os hackers de plantão foram, analisaram as ROMs, né? Que as ROMs tem um ID próprio, né? Pra você identificar tipo o serial da ROM, né? E perceberam que as ROMs que eles estavam disponibilizando no Virtual Console eram ROMs famosas na internet. Ou seja, eram ROMs que já foi copiado por muita gente, entendeu? ROM se entenderam o que dizer, né? Acho que eu me trabalhei um pouquinho na palavra. Ou seja, é meio que tipo, poxa, como é que você vai ser contra isso se eles próprios utilizaram essas ROMs que estão na internet pra poder salvar um conteúdo que provavelmente eles nem tinham. Não tinha, mas o código fonte dos jogos não tinha mais nada ativado. aí é daquele tipo, né? Se off, você é a Nintendo, eu sou o trabalhador da Nintendo. Você chega pra mim e fala assim, olha, eu quero The King of Fighters 94 de Neo Geo aqui no meu Virtual Console, beleza? Aí eu falo, tá bom, peraí, eu vou aqui no site, na internet, opa, achei isso daqui rapidinho aqui, 112 MB, vou baixar rapidinho. Baixei, tá aqui, chefe, compactado, só colocar lá no Virtual Console. Eu sei, não, eu sei que não renomeia nenhum o nome do jogo. Obviamente, isso não foi uma decisão feita da direção da Nintendo, tipo assim, os diretores falaram assim, olha, copia do site de pirata, obviamente, isso não aconteceu, mas na prática isso aconteceu, entendeu? Pra tu ver o quanto é prático você ter esse backup na internet, ter esse, 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 essa armazenagem de dados que hoje em dia você já não acha facilmente, né? O cartucho de NES, como é que você acha um cartucho de NES? Ou você compra dos chineses que na verdade eles pegam marrom e gravam numa EPROM, tem muito assim, eu tava vendo outro dia cartucho de Mega Drive, os caras vendendo vários cartuchos de vários jogos, etc, mas é tudo assim, era pirata, não era um cartucho original, entendeu? Exatamente. Macho Max. E esse é a pegada, né? Porque, como o próprio Pancada falou, referente à emulação, cara, se você já tem um console, por exemplo, a Nintendo ou a própria Sony, ela não tem, ela não tem mais nenhum tipo de lucro em cima de um Playstation 2, por exemplo. Os jogos que foram lançados no Playstation 2 já foram produzidos, pararam de ser produzidos em 2009, 2008. Da Sony, né? Da Sony, isso. Então, ela não tem lucro nenhum em cima disso. Então, pra que que ela vai correr, a Sony mesmo, pra que que ela vai correr atrás de um cara que tá baixando, por exemplo, um Gran Turismo 3, um Gran Turismo 4, um God of War 2, por exemplo, pra ele jogar num Playstation 2 dele que funciona jogo alternativo, que funciona jogo alternativo, ou mesmo pra rodar num emulador, pra ele poder se divertir, pra ele poder continuar jogando, porque o cara que faz isso, não teve condições de comprar um Playstation 2 naquela época, hoje em dia tem, já é travado, ele pode fazer isso, ou o cara que não teve o aparelho, mas quer jogar aquele jogo, quer conhecer, pega uma emulação, o cara joga, gosta daquilo dali, é como se fosse um marketing, cara, ele vai querer, por exemplo, jogar o último God of War que saiu, o cara pegando um Playstation 4, muito provavelmente, ele vai comprar o jogo original do Playstation 4 pra jogar no seu Playstation 4, entendeu? Então você preserva aquilo que tá no passado, aquilo que é do passado, não vai te prejudicar em nada, e você ainda incentiva ainda, entre aspas, o cara conhecer o seu jogo do passado e ele continue a querer jogar aquele game lá, e sempre que for sair algo novo, ele vai querer continuar no seu ecossistema e vai comprar aquele original, entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma, você consegue preservar quantas empresas você não pega por aí que a própria empresa não conseguiu preservar os seus próprios jogos. Quando saiu Silent Hill pro Collection, pro Play 3 e pro Xbox 360, o 2 e o 3, a Konami não tinha mais o código fonte dos jogos, ela tinha que fazer meio que, como se fosse meio que uma emulação, entendeu? O Super Mario Sunshine que saiu aí no Super Mario 3 e All Stars pro Switch, é uma emulação, porque a Nintendo não tinha também o código fonte mais dele, entendeu? Então, tem essa pegada, né? Quando, e isso só propaga ainda mais, querendo ou não, não é o foco do podcast, mas falando disso abertamente, você fechando a sua rede online, você só faz aquilo que elas geralmente não querem, que é você usar a pirataria. Quando a Nintendo fechou o Virtual Console, Virtual Console não, o eShop do Nintendo Wii e sentenciou o final dele, só fez com que as pessoas desbloqueassem seu aparelho e colocassem de tudo nele. O Nintendo Wii, hoje em dia, parece um Raspberry, ele roda de tudo, entendeu? O PlayStation 3 é a mesma coisa, você fazendo isso com o seu Play 3 e com o seu Vita, as pessoas estão falando, ó, estou colocando aqui o emprego do caixão, já era, beleza, só está dando liberdade para o cara ir lá e falar, vou destravar então o meu PlayStation 3 e vou começar a pegar os jogos que ela não vai me fornecer mais. E aí pronto, né? Exatamente. Você perdeu ela também. Exatamente. Até nesse quesito aí que você falou, quando aconteceu, no caso, esse, quando a eShop, no caso, fechou no Wii, eu vi pipocando na internet, muitos vídeos de tutoriais do que você poderia fazer sem esses jogos. Então, eles acabam movimentando essa, no caso, o cenário de homebrews, que o pessoal fala, que é o cenário, digamos assim, são softwares modificados, o que não deixa de ser também pirataria se utilizado de forma incorreta. Então, a pessoa quer jogar, a pessoa, ela não vai se importar muito, sabe, que, tipo, estou fazendo uma coisa muito errada aqui, beleza, a gente também não concorda com isso, porém, vamos supor que, eu sou muito fã de Monster Hunter, e vamos supor que se eu tivesse um Monster Hunter apenas digital, e a empresa me negasse isso, cara, eu, sinceramente, eu acho que eu correria atrás, sabe, de uma outra forma para tentar jogar esse jogo. E, isso que você falou foi bem interessante, porque o, do Silent Hill, né, que eu tenho bastante conhecimento sobre essa história também do Silent Hill 2, né, dos portes, o port em HD, ele tem efeitos gráficos piores do que a versão do Playstation 2, é uma coisa impressionante, né, ou seja, a empresa, a própria empresa não protegeu, né, os dados que eles precisariam do, do jogo deles, né, e aí, a própria empresa oficialmente teve que apelar para a emulação também, então, a emulação, ela não ajuda só aquela pessoa que, ah, eu quero jogar um jogo, não quero comprar, eu quero jogar o jogo, né, aquele, o pirateiro, no caso, né, ela ajuda, ela tem que entender que a emulação, ela ajuda também a própria empresa, né, a gente vê aí, que nem você falou, mais recente no Mario Galaxy, né, no caso do Silent Hill, que vendeu bem também, mesmo sendo um port bem inferior, né, vendeu bem ainda no Playstation 3, eu, eu comprei, eu também comprei, o Silent Hill 2 eu tenho no Playstation 3, eu tenho na minha conta lá, cara, se eu for ser sincero, eu tinha zerado ali no Playstation 2, quando eu fui jogar no Playstation 3, a gente que, eu sou bem analítico, assim, em relação ao gráfico e tudo mais, eu bati o olho, eu percebi, sabe, claro que depois eu corri atrás, e aí eu vi explicações mais técnicas do, do porquê, que aconteceu isso, e aí eu fiquei sabendo também, que eles perderam o código fonte do jogo, né, é, sim, e para você ter uma, uma noção, Punks, do seguinte, referente a isso, as próprias empresas não conseguirem manter, os seus próprios jogos, a história, né, da própria empresa, o jogo que vai sair agora, o Ninja Gaiden Collection, Master Collection, uma coisa assim, ele vai vir com o Ninja Gaiden Sigma 1 e 2, que é a versão de Play 3, e muitas pessoas estavam reclamando, porque elas queriam que se tivesse sido lançado, que fosse lançado nesse pacote, o Black e o Ninja Gaiden 2 versão de Xbox 360, e aí a própria Tec Mucoy, ela veio falando que ela não vai lançar eles desse jeito, porque o Black e a versão de 360, eles perderam o código fonte, entendeu, então as pessoas conseguem arquivar, elas conseguem pegar o jogo, eu entendo da seguinte forma, ok, enquanto um console, ele é viável para a sua empresa, eu não concordo realmente de ter a pirataria, eu acho que você está prejudicando a empresa em si, da forma como acontece, por exemplo, com o Nintendo Switch hoje em dia, eu acho que você acaba prejudicando, por mais que ele tenha vendido mais de 89 milhões, você prejudica, agora, no certo momento que a empresa vai lá, fecha e fala assim, não vou mais produzir esse aparelho, acabou e tal, então o pessoal vai ficar movimentando o que? Vai movimentar os seus arquivos digitais deles, porque a mídia física com o tempo vai ficando cada vez mais escassa, e cada vez mais o povo vai enfiando a faca para poder vender, então você está mantendo aquele console vivo ainda, pelo menos a história dele, e aí as coisas complicam muito, agora, foi por meio disso, que a Sony voltou atrás, a Sony voltou atrás por quê? Nós jogadores começamos a falar um monte para ela, para ela não fechar, PSP, beleza, mas do Vita e do Playstation 3, não, o console ainda está, querendo ou não, por mais fraco que eles estejam, ainda assim estão dando lucro para ela, e ela viu como que foi a comoção, o pessoal tudo começou a reclamar, falou, pô, não, deixa o aparelho aí, deixa o negócio rodando, o pessoal voltou atrás. O Pancara falou isso, você falou isso, Rick, e isso é uma coisa que eu estou falando já há um tempão, eu também estou batendo boca com isso, com as pessoas, de que não é o lucro direto, aquele lucro percebível, que é o mais importante, às vezes ele é o mais importante, mas tem casos, que você pode acabar destruindo a reputação de uma marca, entendeu, se você destruir a reputação de uma marca, você não consegue, você acha que, por exemplo, a Epic está dando um monte de jogo de graça, por anos, já está fazendo o que, vai fazer o segundo ano, dois anos que ela dá jogo de graça, um bom tempo que ela dá jogo de graça, está dando, ela está construindo uma reputação, construindo pessoas, entendeu, gostar da marca, gostar da marca, né, a Microsoft também, ela não tem lucro com o Game Pass, ela está construindo uma reputação, ela quer que as pessoas joguem na plataforma dela, e isso tudo, não é o dinheiro que você está vendo agora, entendeu, se você for ver o dinheiro agora, poxa, às vezes eles até entram no prejuízo, entendeu, é uma construção de uma marca, construção, o valor de uma marca, é muito maior, muito maior, é uma coisa assim, e isso pegou muito mal para a Sony, né, enquanto, por exemplo, a Microsoft, né, lê muito, cara, as pessoas começam a falar no Reddit alguma coisa, nos fóruns, etc, parece que a Microsoft lê, parece não, tenho certeza que ela lê as coisas, para poder dar a resposta certa, e parece que a Sony fez a mesma coisa, né, poxa, está pegando mal, entendeu, outra coisa que é complicada aí, é, a gente, a gente, ah, sei lá, me perdi, ó, o que que, o que que eu vejo da seguinte forma, eu posso estar falando besteira, tá, se eu estiver falando besteira, me corrija, mas é o seguinte, ó, a Microsoft, ela está correndo atrás mesmo, isso daí, é uma, uma construção, uma reconstrução, de uma marca, que ela está fazendo aí, já faz alguns anos, está dando, é, os frutos para ela agora, e ela vai, aperfeiçoar isso cada vez mais, né, eu vejo que o objetivo dela, é, daqui a algum tempo, daqui a 10 anos, por exemplo, não vai ser nem ela continuar com a marca Xbox, console físico, entendeu, eu acredito que ela vai mudar, totalmente o foco dela, é, quem impeça, cara, quem impeça, então, vai ser isso daí, ela não vai ter um console físico, ela vai querer mudar, agora, o, o, o que eu vejo, no caso da Sony e Nintendo, é que as duas são empresas japonesas, e elas, essas grandes aibates da vida, elas são empresas, cabeças duras, cara, empresa japonesa, ela é cabeça dura, o negócio dela, é ter lucro, ela não quer saber, o que que você está achando, isso, o produto é dela, agora você chegou num ponto, que eu acho muito interessante, que é, assim, é, Sony versus Nintendo, é que é um embate, complicadíssimo, a Nintendo, tem o seu, o seu, como é que fala, o seu, a sua carteira de fãs, e é muito grande, a carteira de fãs, os fãs da Nintendo, compram todos os jogos, que saem da Nintendo, a grande maioria, que eu conheço, quando o cara, gosta da Nintendo, ele compra, o jogo da Nintendo, sempre, entendeu, é, e da Sony, não é assim, da Sony, é, cada um, às vezes tem um, ele tem um Sony, tem um videogame da Sony, mas não, nunca nem jogou um jogo da Sony, entendeu, ele compra um Playstation 4, para jogar FIFA, por exemplo, isso acontece, né, a gente sabe, não vamos generalizar, porque eu conheço gente, que vai contra essa regra, é, não, claro que vai ter, é óbvio, óbvio, que vai ter, é, vai ter, é, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, é, na Sony, a quantidade de gente, que é fã, da Nintendo, e que compra, Nintendo, você vê aí, o que acontece com a Nintendo, ela lançar um jogo, é, cara, o menor jogo dela, é 10 milhões, já o Playstation, o maior jogo deles aí, o tipo, Rise Zero Dawn, ainda, os que mais venderam, na geração passada, é 10 milhões, entendeu, assim, cara, é, o que menos vende na Nintendo, é o que mais vende na Sony, entendeu, tá entendendo o que eu quero dizer, então assim, é, por mais que tenha gente, sim, vai ter o cara da Sony, que compra tudo da Sony, vai ter o cara da Microsoft, que jogou todos os Fables, por exemplo, vai ter o cara, sempre vai ter, sempre vai ter, é que vai, a quantidade de gente, que tem disso, na Nintendo, e na Sony, é desproporcional, entendeu, e aí, e aí acontece, existe essa competição de casa, né, as duas são japonesas, as duas lutam pela, uma batalha dentro da própria casa, e a Sony, já perdeu feio, pra Nintendo no Japão, entendeu, a Sony, é, tá num, então assim, eu acho que, às vezes, é, fica, deve ser aquele comichão, que você acorda todo dia, e você fica assim, caramba, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer, eu tô perdendo a minha casa, cara, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eles ficam, tipo, tentando achar maneiras de lucrar mais, constantemente, entendeu, é complicado, é, foi por isso que eles chegaram nessa conclusão, né, vamos fechar, é, é, mas pegou muito mal, né, demais, porque o negócio deles, é que nem, no caso da Nintendo, né, é como o senhor que disse, o, eu vejo que a diferença entre fãs, de um pra outro, é o seguinte, o fã Nintendo, o jogo pode estar caro, né, o jogo pode vir por 300 reais, mas ele é fã, ele vai lá e pá, ele compra, ele paga os 300 contos, até porque ele sabe, que dificilmente aquele jogo da Nintendo vai, vai diminuir o valor, então ele vai lá e compra, o fã, é, da Sony, geralmente, é aquele cara mais velho, que o cara, ah, eu tenho aquela nostalgia, porque o meu primeiro console foi um PS1, depois eu parti pro PS2, tal, então ele tem ali, uma, uma, como posso dizer, um sentimento pela marca, mas, mas, algumas vezes, nem sempre por todos os jogos, que aquela, que a marca produz, entendeu, então o cara pode comprar no lançamento um God of War, pode comprar no lançamento um Uncharted, mas ele não compra no lançamento, por exemplo, um Days Gone, um Death Stranding, ele espera, pelo menos, ó, eu sou sonista, mas eu vou esperar esses jogos baixarem um pouquinho, porque, né, a carteira tá apertando, esses jogos são mais complicados, então o fã sonista, ele algumas vezes, ele vai comprar, ele pode até comprar o jogo, mas ele vai esperar aquele jogo baixar de valor, então quando você for ver lá a cotação final daquele jogo, ele não teve uma, uma venda tão grande quanto um da Nintendo, porque, se for pegar um Mario Kart, por exemplo, da Nintendo, ele arrebenta vendendo, aí se você for pegar um outro jogo da Sony, ele vendeu 4, 5 milhões, e pra eles é lucro, beleza, a gente conseguiu vender tudo isso, mas ó o console, já vendeu quanto? 90 milhões? Cento e poucos milhões? Entendeu? Então até um pouco menor, né, é uma coisa menor, e aí, você para pra ver, por exemplo, a Nintendo, a Nintendo, ela sempre foi assim, retrógrada, ela sempre, em questão disso, né, em questão de aparelhos, ela sempre quis mudar, mas em questão das suas propriedades intelectuais, ela sempre foi retrógrada, né, por exemplo, no Switch mesmo, ela poderia ter colocado o jogo de Nintendo 64, ali, não colocou porque ela não quer, não é porque não pode, porque ela não quer, ela é um pouco aversa pra colocar o jogo de Nintendinho, ela é um pouco aversa pra colocar o jogo de Super Neve, ela quer que você pague, entendeu? O negócio dela é. E sem contar, que o serviço que eles oferecem, no caso, eles foram atrás dos sites que tinham as rooms, né, os jogos de Nintendo, justamente porque eles queriam lançar o serviço no Switch, né, um pouquinho, pouco tempo depois que teve aquele ataque, teve até um ataque muito grande no Emocoradise, que foi o Paraná Justiça, os caras resolveram desistir do site, porque realmente não valia a pena, tanto que eles iam, porque são pessoas pequenas, né, não tem um lucro pelo que fazem, fazem porque gostam, né, de guardar, no caso, um jogo antigo, né, que nem tava dando mais lucro pra empresa também, né, mas a empresa achou que ia passar um lucro, e aí o que que eles fazem? Eles colocam um catálogo, né, um catálogo de jogos lá, você tem um catálogo de jogos de Super Nintendo, e um catálogo de jogos de Nintendinho, que não concordo completamente com o Mano Rick, não sei porquê não veio de Nintendo 64 ainda, né, porém, esses catálogos não é que nem os outros serviços que as outras empresas oferecem, no caso da Sony, você tem o, a PCN Plus, e todo mês dá dois jogos, sabe, três jogos, mesmo que alguns sejam indie, mesmo que sejam, de vez em quando dá um jogo muito bom, né, na Microsoft você também tem lá a Gold, né, que também, a Gold, também dá jogos de graça, né, pras pessoas, não dá Nintendo, o serviço ele é mais barato, né, tem esse ponto também que a gente tem que colocar aqui, mas o, a atualização é coisa de, três, quatro meses, sabe, pra eles dar uns dois, três joguinhos de Super Nintendo e Nintendinho, sabe, então, são jogos antigos, né, é, eu realmente, eu não entendo essa, essa ideia de mercado que eles fizeram, né, em relação a isso, claro que eu gosto de jogar alguns jogos retro, originalmente no meu Switch e tudo mais, mas, dois, três joguinhos, tipo, de três em quatro meses, sabe, é uma coisa absurda, é complicado, cara, é complicado, eu tenho umas opiniões hardcore quanto a isso, mas tudo bem, ai, não, eu também tenho, se eu for começar a falar de, não, 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 é melhor a gente não entrar nesse assunto, não, não, sim, é melhor nem falar, até porque a nossa idade, é uma idade que não condiz com o público da Nintendo, né, público-alvo, entendeu, a gente não é o público-alvo da Nintendo, então é muito fácil a gente chegar e criticar, exatamente, a Nintendo não é, ela não é a minha cara, entendeu, meu, não, e a gente, nossa idade, né, nossa idade, entrega, a experiência que a gente tem, a experiência que a gente tem, com, essa, esse método de, que a Nintendo fez, de lançar os jogos do Super Nintendo e Nintendinho, pra mim, pro Rick, pro Seof, talvez não seja um método bom, por quê? Porque a gente já jogou esses jogos, né, agora, um público que não tenha jogado esses jogos, talvez esteja curtindo bastante jogar os joguinhos do Super Nintendo. Adorando, cara, estou adorando, então, até pode ser, porque assim, muitos falam assim, ah, mas a pirataria acontece só no Brasil, é muito mais do Brasil, mentira, porque se você for pegar pra ver aí, é, sites de, de, de compartilhamento de home, e homebrew, são tudo feitos lá fora, não é brasileiro que fica fazendo isso, exatamente, inventando moda de fazer lá, então a pirataria começa lá, não vem povo falando que começa aqui, porque não é, entendeu, então, o que acontece, você acha que esse povinho aí, que tem suíte, pode ser, beleza, uma criancinha aí de 5, até 10 anos, estourando 12 anos aí, beleza, pega o seu suíte, tá se divertindo, tá se acabando, mas você acha que, outro moleque já não tá ali no computador, até no próprio celular? não, cara, não, não, ó, meu filho tem 10 anos, né, e pra ele, assim, pelo que eu percebo, pra ele, jogo é jogo, não tem essa, não tem essa de jogo retrô, jogo atual, é o jogo que atrai ele, e ele adora os jogos retrô, por causa das cores mais coloridas, por causa da música 8-bits, ele adora, é uma coisa assim, paixão, entendeu, e assim, pra essas crianças, eles não, ele não entende o que é retrô, entendeu, ele entende que é só um jogo, feito diferente, entendeu, feito com gráficos diferentes, só isso, então assim, o menino tá lá, com o Switch, jogando Fortnite, muita gente comprou pra jogar Fortnite, conheço algumas crianças que compraram, filhos de amigos meus, e aí ganha, vai joguinhos de NES, Super NES, ele vai ficar super feliz com aqueles joguinhos, entendeu, ele vai se divertir pra caramba, ele não vai ligar, ele pode ter uma nova experiência, ou uma experiência bem parecida com a que a gente teve, na época que a gente comprou esses jogos, né, isso, obviamente que esses jogos não é pra público como nós, mas nós somos uma parcela bem grande também, de compradores, né, no caso de produtos da Nintendo, então, a gente já vê que esse, não é exatamente um produto que agrada muito, pelo menos eu falo pelo meu gosto, né, não me agrada tanto assim, né, esse método, né, eu não sei se seria necessário, talvez, numa guerra, né, a essas pessoas que estão fazendo, que estão guardando, né, que estão guardando ali os dados, né, pra posteridade e tal, de coisas que talvez eles nem, que nem tava dando lucro, né, pra eles poderem lançar, óbvio, que nem a gente, o Skioff falou agora mesmo, que ele dá realmente esse lucro pra pessoas que não são, né, que não tem uma idade muito alta, né, pessoas que estão entrando no mercado de games agora, digamos assim. É, e aí eu teria, eu teria duas perguntas pra fazer pra vocês aí, aí eu queria saber se vocês me respondem isso daí, pra eu poder entender. Primeiro, né, pra Sony, por exemplo, querer cancelar, querer fechar a PSN, a Playstation Plus, na verdade, a Playstation Store, do PS3, e do Vita, ela, ela tem, vocês acham que ela tem um, um custo muito alto pra manter isso daí, ou ela consegue pegar 3, 4 calangos ali, e deixar só em manutenção desse negócio aí? Cara, olhando, assim, pro meu ponto de vista técnico, né, cara, eu acho que o custo pra isso aí é baixíssimo, né, o maior custo mesmo tá em manter o online, manter a jogatina online, porque manter a loja, primeiro que, tipo, eu acredito que realmente, se tem pouca gente acessando, não precisa, você tendo um servidor escalável, né, um servidor, é, que aumenta o processamento conforme você vai tendo demanda, né, né, esses servidores de nuvem geralmente fazem isso, né, você paga um X de processamento, quando atinge o processamento, você aumenta o teu gasto, e tira de outro lugar, né, acredito que a Sony deva ter vários servidores, né, que ela consegue fazer esse balanceamento de tudo, de outro, com outras redes da própria Sony, então, acredito que o gasto pra isso aí é, é miséria, cara, o gasto pra isso aí é miséria, por isso que eu não vi sentido da Sony fazer isso, a não ser que ela tava com, uma outra intenção, de repente, ela nunca teve intenção de desligar, ela teve só uma intenção de fazer um estudo de mercado, ou coisa do tipo, às vezes acontece muito disso, né, tanto é que ela decidiu não desligar, rapidamente, ela falou, não, não vou desligar mais não. Então, uma coisa que eu pensei, foi justamente o que a gente conversou agora sobre a Nintendo, né, eu queria justamente colocar esse paralelo, e você, você já me deu a bola, eu vou chutar pra dentro agora, se off, que foi justamente isso, eu pensei, será que eles não cancelaram, porque eles estavam pensando em talvez lançar um serviço, diferenciado nas plataformas novas, né, no caso no Playstation 5, claro que eles não fizeram igual a Nintendo, que ela foi atrás de pessoas que estavam ali com, os produtos que são de propriedade intelectual da Nintendo, claro, mas que estavam sendo armazenados ali por sites, né, ela foi mais além, né, no caso. A Sony, ela ia simplesmente, ela ia cancelar ali, mas será que talvez mais pra frente, ela não faria essa possibilidade de trazer alguns jogos, eu acredito que talvez de Playstation 3, eles não fariam isso, porque a Playstation 3 é uma plataforma muito complicada de desenvolver, né, o chip cell do Playstation 3 é complexo demais pra desenvolver, tanto que eles não, você não vê saindo jogos de Playstation 3, né, na loja do Playstation 4, até porque são muito difíceis de portar de uma plataforma pra outra, é um trabalho absurdo, né, eles teriam que praticamente refazer o jogo, né, porque a arquitetura é totalmente diferente. Já o Playstation 4 e o Playstation 5, a arquitetura é a mesma. Então, será que eles não poderiam, eles não iriam trazer? O que que vocês, eu vou pegar a pergunta do Rick e vou trazer, fazer uma pergunta pra, uma pergunta minha. Será que vocês não acham que eles poderiam fazer isso? Olha, eu vou te falar, eu vou te falar a real, coisa que eu não consigo entender até agora, parece que eles estão, querem perder dinheiro, entendeu? Eu não sei porque até agora, você não tem na loja do Playstation 4, jogo de PSP, PS1, pra vender. Concordo. Eu não sei, eu não sei porque não tem, assim, o PSP tem, os jogos estão na PSN, então você tem vários jogos lá, de PSP, de Playstation 1, Playstation Vita, que você consegue rodar no Vita, né, jogos antigos, tá lá, pra você baixar e comprar e jogar, e algum negócio emulável, super simples de emulável, você emula no PC, isso, se você emula no PC, você emula no Playstation 4, entendeu? Um PSP, um PS1, você consegue fazer fácil no Playstation 4, por que não tá lá? é então, Playstation 1 eu concordo, já Playstation Vita e Playstation 3, é justamente como eu comentei, o Vita, eu não sei exatamente se o desenvolvimento dele é muito complexo, acredito que não, acredito que seja uma plataforma relativamente simples, já o Playstation 3, certeza absoluta que é em relação a isso, no caso, eu já vi até falas oficiais, justamente, do porquê, não é portado jogos de Playstation 3 pra Playstation 4, né? Sim, o Playstation 3 tem por causa da arquitetura dele, só que é o seguinte também, né, você tem, o quanto que foi lançado o Playstation 3, 2005? 15 anos atrás? É bastante... 2005 foi o 360, é verdade, foi 2006? Tá bom, tudo bem, 15 anos atrás, estamos em 2021, 15 anos atrás, em 15 anos, a tecnologia evoluiu pra caramba, então assim, o que você tem, você antes, você colocava num chip, vai, tipo, vai, vamos falar em centímetros, agora ele cabe, tipo, é uma cabecinha de alfinete, entendeu? Então assim, não faz sentido, eles pegarem, miniaturalizarem, o próprio Playstation 3, dentro de um videogame, e é muito barato, porque a tecnologia ficou antiga, ficou barata, ficou fácil de fazer, por exemplo, no próprio Mega Drive, quando saiu o Mega Drive, o Mega Drive rodava Master System, cara, ele tinha dentro dele o chip do Master, entendeu? Sim, concordo plenamente, mas, você tem que entender que, é, a tecnologia tá muito melhor, claro, o que é desenvolvido hoje, você consegue portar, pra o que é desenvolvido hoje, mas você tem aí, um exemplo, por exemplo, do Saturn, cara, o Saturn é muito mais antigo, do que o Playstation 3, e também é uma plataforma complexa, e por mais que a gente tenha, tecnologias pra poder fazer isso, não é viável. Mas estão falando de emulação, né? Então, mas... Eu não tô falando de emulação, eu tô falando de rodar via rádio. Mas em portabilidade é uma emulação. Não, mas eu tô falando de rodar via rádio, pancada. Não, mas... Entendeu? Eu tô falando de miniaturizar o hardware. Pior ainda, pior ainda, porque o hardware do Playstation 3, ele é complexo, o hardware do Playstation 4 e Playstation 5, é diferente, entendeu? Ele é totalmente diferente, ele trabalha de forma diferente. Se você vai portar uma coisa do Playstation 3, para rodar no hardware do Playstation 4, você vai ter que fazer uma conversão. Você, como um programador, você sabe muito bem disso. Não, mais ou menos, pancada. Algumas coisas, algumas instruções de processador, para você mandar para o processador central, você poderia usar o processador central. Porém, aquelas instruções específicas que estão lá naquele chip, você poderia fazer um chipzinho pequenininho, que fizesse que fosse responsável só para esses caras. Mas foi justamente por isso que, no caso, até no desenvolvimento, por exemplo, do Playstation 3, você teve o Playstation FAT, que tinha chip para emular o Playstation 2, interno já. E esse chip, depois ele foi tirado, porque se encarece muito com o controle. A primeira versão do Playstation 3, eles começaram a lançar na conta. Acho que era 500 dólares. É verdade. Foi justamente por isso que não vendeu. É, eu acho que eles tiraram isso aí, foi por causa do hack, hein? Do Linux. Você tem uma pressão na hora Linux. Não foi só por causa do Linux. É, foi. O problema é uma pancada. Não foi por causa do... Eles disseram desculpinha por causa de custo. Não, não. Mas a verdade foi que era uma coisa... Isso é um post oficial da Sony, tem explicação técnica sobre isso, senhor. Sei, mas eles vão dar uma explicação... Uma explicação... O Linux foi por causa da pirataria, que o Linux era muito fácil para piratear. Entendeu? Mas em questão de portabilidade, eles realmente tiraram, porque encarecia muito console. O Playstation 3, ele começou no mercado, ele vendendo muito mal, por causa do preço dele. É, tem dois casos. Por exemplo, no Play 3, ele era igual ao Playstation 2. Ele já vinha já com... Como se fosse um hardware mesmo, do Play 1 e do Play 2, que você podia pegar o seu jogo original e colocar dentro do Play 3, que ele rodava o jogo de boa. Exatamente. Ele rodava perfeitamente. Aí, realmente, eles depois tiraram isso daí, porque o Play 3, ele era muito caro, e na época, o Xbox 360 estava mais barato, estava vendendo mais do que ele, e o Play 3 estava meio que encalhado. Então, para eles conseguirem ali, dar uma enxugada, e conseguir vender, abaixar, na verdade, abaixar o preço do Play 3, e conseguir ser mais competitivo com o 360, aí eles retiraram isso. Aí, também tinha a parada do Linux, que estava começando a pirataria, aquele jailbreak e tal. Aí, eles tiraram o Linux, o sistema operacional, de vez. No Play 4, o Play 4, ele não tem nenhum tipo de sistema para rodar, por exemplo, um Play 1, um Play 2. Você não consegue colocar o disco original lá e rodar. Os jogos que ele vende na PSN, na PlayStation Store, de PlayStation 2, nada mais é do que uma emulação do PlayStation 2, ainda é uma emulação porca que ela faz. Se você for pegar, se você for pegar, se você for pegar, por exemplo, The King of Fighters, Orochi Collection, ele roda bem no PSP, ele roda bem no Wii, ele roda mais ou menos no PlayStation 2, ele roda horrivelmente no PlayStation 4. Eu tenho essas três versões aqui, essas quatro versões aqui, eu já coloquei uma do lado da outra, porque eu sou meio idiota e faço isso, e a versão do PlayStation 4 é horrorosa. Ela tem load, ela tem delay de comando, você solta um golpe, o personagem não solta. The King of Fighters 98, por exemplo, a anunciante lá que tem a voz da King, ela fala, quando vai começar o round, ao invés de ela falar round one go, ela fala go round one, ela inverte, tem problema de sincronia, é um horror, é um show de horror. Então, é um problema, eu acho que é um problema da própria Sony, entendeu? Lembra que no começo ela falou quando a Microsoft trouxe a retrocompatibilidade do 360 para o One, quando foram questionados, a Sony falou, não, ninguém quer retrocompatibilidade, ninguém quer isso. Só que começou a estourar a retrocompatibilidade no One, aí no Play 5, ela meio que foi forçada a colocar retro do PlayStation 4 nela. Ela falou, porra, a gente vai ter que colocar isso, porque senão o povo vai cair matando em cima da gente. Agora, o porquê dela não colocar algo parecido do 2 e do 1, eu não faço ideia, do 3 até entendo, mas o do 2 e do 1, eu ainda não entendo por que que ela fez isso, entendeu? Então, assim, eu sei, eu compro, se eu tô no Brasil e a gente é um país miserável, a gente chora pra comprar qualquer coisa, porque é muito caro pra gente. E hoje eu comprei vários jogos de PlayStation 1 no PSP, né? Eu acho assim, eu acho que lá fora deve vender muito mais. Eu acho que seria realmente, agora tem que ver o seguinte, tem que ver dados oficiais, né? Por exemplo, a gente tá falando de um emulador do PlayStation 2 lá do PlayStation 4, né? Que a Sony já tá fazendo emulador já faz um bom tempo, né? Fazendo emulador no PSP, tinha emulador do PSP pra rodar o PlayStation 1. Então, assim, e rodava via hardware, né? Rodava... Exatamente. Ele emulava uma coisinha ou outra, mas a maioria rodava via hardware. Então, assim, a Sony já tá focada nisso há muito tempo. e assim, será que isso é uma venda expressiva pra ela? Será que vende muito, muito isso? Entendeu? Pra ela chegar assim, não, vamos colocar uma galera aqui, uma equipe pra poder portar, fazer emulador pra rodar tudo, cara, vamos colocar tudo aqui. Porque a gente tava falando disso, né? A gente tava falando de dinheiro, né? E eu não tenho dados aqui de... de vendas de jogos de PlayStation 2 no PlayStation 4, por exemplo. Será que vende? Por exemplo, eu não conheço ninguém que comprou nenhum jogo. No caso, você tá falando dos jogos de PlayStation 1 no PSP? PlayStation 2 e PlayStation 4, por exemplo. PlayStation 2 no PSP, eu mesmo comprei. Então? Eu comprei. Eu tenho aqui jogo de PlayStation 2 no 4, eu tenho esse The King of Fighters Horoshi Collection, eu tenho o Real Bolt Fatal Fury Collection, tenho Dark Cloud, tenho o... Como é que chama aquele jogo lá? O Galax. Eu tenho os Persona, eu tenho o Suicoden 1 e 2, cara, tem um monte de jogos de PlayStation 1 que eu comprei no PS Vita, né? Não, isso é que eu tô falando, eu tenho eles no versão de PlayStation 2 no 4. Ah, tá! Você tá falando do PlayStation 2 no 4? É, isso eu tenho, entendeu? Então, assim, eu vejo que o Galax, ele roda legalzinho, mas eu consigo ver falhas em gráfico nele, não acontece na versão de PlayStation 2 no próprio PlayStation 2, Dark Cloud 2 funciona legal, o The King of Fight... Real Bolt Fatal Fury Collection roda legal, The King of Fight Zoroshi Collection roda horrivelmente, e qual outro jogo? Eu tenho um outro jogo também aí de PlayStation 2 que roda no PS4 também que é digno de pena, sabe? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, puxar o celular, fazer uma pesquisa aqui, ver se eu consigo achar, sei lá, quanto que Rogue Galaxy vendeu no PlayStation 4? Continua aí, vou pesquisar. No PlayStation 4 eu nem cheguei a ver ainda a emulação de PlayStation 2, então eu não tenho muito o que falar, mas no PlayStation 3 que a gente estava falando que quando saiu, eles tiraram o hardware, a emulação lá do PlayStation 3 FAT, tiraram o chip que tinha lá, foi aí que eles começaram a fazer os ports digitais, no caso. Eles começaram a trazer jogos de PlayStation 1 digital, e começaram a trazer também jogos de PlayStation 2 que rodavam no PlayStation 3, na época. Isso foi bem interessante. Eu acho que justamente por isso, a gente vai tirar essa possibilidade do nosso clientela poder jogar jogo de PlayStation 1 e PlayStation 2 físico, porém a gente pode tentar implementar isso de uma forma na emulação. Mais uma vez, a emulação salvando ali, de certa forma. eu joguei bastante jogo de PlayStation 1, PlayStation 2, principalmente no PlayStation 3, cara. Um deles que eu lembro bastante, que era sofrível também no PlayStation 2, continuou sofrível no PlayStation 3, que era o Odin Sphere. O Odin Sphere, eles apanham bastante, com um jogo de 2D bem forte, até, claro, depois eles lançaram uma versão do próprio PlayStation 3, né, que é o Leif to Razir. É, e, por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma cacetada de jogo aqui de PlayStation 2 no meu Play 3, né, então, Persona 3, Persona 4, Grande A3, Capcom vs. SNK 2, Capcom Fighting Jam, os GTAs, eu tenho os dois GTAs, o Vice City, o GTA 3 e Vice City nele. Então, e aí, entendeu? O meu HD é pequeno, meu HD é de 300 e pouco, eu não consigo comportar... 320. É, não consigo comportar esses jogos de PlayStation 2, esses jogos de PlayStation 1, mais os jogos do próprio PlayStation 3 que eu comprei, entendeu? Tem vezes que eu tenho que ficar aqui, ó, pagando um pra poder colocar o outro, aí ela vai e fecha a PSN, e aí agora? Como é que fica? Como é que eu vou conseguir? Aí ela garante que você vai continuar baixando, mas como? Entendeu? Vai lançar uma atualização pra isso? E aí gera uma outra pergunta, que é um complemento daquela outra que eu tinha feito pra vocês dois. Agora que ela inventou moda e falou, não, eu não vou mais fechar nada, vamos ficar do jeito que tem, tá? Eu queria saber o que vocês acham, que tipo de impacto que isso vai dar nela? Se ela vai mudar alguma coisa, se ela vai querer atualizar alguma coisa, ou se ela simplesmente ela vai deixar a porta aberta lá e vai? Continua essa porcaria funcionando aí, não vou nem nem varrer mais o chão. É, eu acho que se eles, na minha opinião, se eles fossem realmente fechar, né, como eles estavam pensando, eu acho que eles iam trazer alguma coisa diferente, porque no caso eles iam tirar esse pessoal que cuida, no caso, beleza, pode não ser muita gente que cuida, né, mas eles têm um gasto ali, né, pra poder manter o serviço ativo, tanto os jogos online, quanto também a loja e tudo mais, né, claro que eles não iam tirar os jogos online, que nem eles falaram, né, iam tirar a loja, mas eu acho que eles iam tirar, eles tirando daqui, eles podem investir em outra coisa, e como a própria Sony falou que o foco era investir nas novas plataformas, né, no Playstation 4 que ainda tá aí no mercado e no Playstation 5 que chegou agora, né, é, então eu acho que eles sim estavam pensando em fazer algum serviço novo e tentaram, assim, claro, nada oficial, né, apenas o que eu imagino que a Sony deveria ter feito, deve ter feito, né, com essa decisão, era tirar o foco daqui e pegar esse, esse, isso que a Sony sobrar de dinheiro a mais, né, no caso do que ela investia nesse, nesse cenário e focar em algum serviço novo que ela ia fazer no Playstation 5, né, no caso, eu acredito que seria esse o caso, claro, nada mais, nada oficial, mas seria interessante a gente saber, né, talvez, talvez a gente até descubra aí mais pra frente aí. Ou não foi nada disso, foi só uma análise de mercado mesmo. Exatamente, pode ser também, é só um pensamento mesmo. Eu tô vendo aqui no VG Charts, tô olhando aqui o Roll Galaxy, vendo se tem dados de venda, não tem, cara. É, só uma coisa pra corrigir, o PSP, a emulação dele do Playstation 1 não é física, ela foi lançada junto numa firmware, ela é emulada também, tá? Sim, 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 Ela tem uma parte emulada, né, ela precisa de emulação, mas parte dela também roda direto no processador. Não, mas o processador não tem nada a ver com o processador do Playstation 1, ela é emulada via software. Isso, isso, ela roda no próprio processador do PSP. Sim. É só corrigir não porque você falou que era via hardware. Não, é o que eu falei, eu falei, eu falei que parte dela é feita no rádio. você falou que era via hardware, mas tudo bem. Não, não, eu falei exatamente isso. Eu até pesquisei aqui justamente porque eu falei, tem alguma coisa errada aí, eu não me lembro dessa forma. Não, não, mas é isso mesmo, ela parte via hardware, parte via, porque se ela fosse toda via software, totalmente via software, você não teria, você não conseguiria rodar a emulação no PSP. A única emulação que é totalmente via hardware é a emulação que instala o chip do console anterior. A partir do momento que ela não instalou o chip do console anterior, ela é via software, entendeu? É via hardware, quer dizer. Não, estou falando via software mesmo. Ela foi implantada na firmware, está aqui no site da Sony. Ué, agora não sei de nada que você falou. A emulação não existia, ela foi implantada diretamente em uma firmware. A firmware, o que é uma firmware? É um software. Sim. Foi implantado um emulador para fazer jogos de Playstation 1 rodar no hardware do PSP. Sim, sim. Isso não é emulação de hardware, é emulação só de software, porque você não tem um hardware anterior, o que eu quis dizer, o Punks, é que algumas instruções estão sendo jogadas direto no processador que o computador tanca. Sim, instruções é software. Processador tanca, isso é hardware. Cabeçadura do caralho. Eu preciso, e algumas instruções eu preciso converter, porque o processador não tanca. Por exemplo, digamos lá, eu sei fazer, eu sei fazer, vou dar um exemplo bem simples. Eu sei, mano, mas a conversão é software. Eu sei, tem parte e conversou em software. Não é parte, é tudo software. Não existe hardware. Não é, não é não. Nem os emuladores que a gente joga, às vezes, várias instruções rodam direto no processador. Não é, é complicado, é complicado, entendeu? Mas, eu faço um pouco mais técnico isso. Mas, tudo bem. É, então, acho que a gente já falou bastante sobre o tema também, né? E quais seriam as opções? Eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder finalizar. Qual que seria as opções? Na verdade, essa pergunta já foi feita, mas vamos dar um, como é que é a palavra? Eu não estou lembrando agora, mas vamos... Um veredito. Isso, vamos dar um veredito aí do que vocês acham que, caso acontecesse, até o Rick já perguntou essa pergunta, mas caso acontecesse, quais opções que a gente teria, né? Para ter esses softwares aí que se foram. A gente não falou de outras mídias, a gente falou apenas de jogos, porque é o que a gente conhece mais, né? Mas, isso daí se expande para todas as mídias, pessoal. No caso, por exemplo, hoje você tem uma Netflix da vida que te oferece um serviço também, uma série que é específica da Netflix. Vamos supor que esse serviço mais para frente, ele retire essa série, aonde você iria conseguir, né? Assistir novamente essa série, da mesma forma que a gente falou aqui da PSN, né? No caso, a PSN pode ter jogo específico para PlayStation 3, para PlayStation 4, mais para frente, quem sabe para PlayStation 5, os nossos netos mais para frente podem estar pensando como é que eu vou jogar aquele jogo de PlayStation 5 que eu gosto tanto, né? Você citou aí o Mídia, Mídia, eu tenho uma série que eu assistia muitos anos atrás na TNT, chamado Contra Tempos, não sei se você lembra dessa série, é uma série de viagem no tempo bem oba-oba. Era uma série que eu me interessava em ver, mas eu nunca cheguei a ver. Você chegou a conhecer essa série? Eu gostava da série, eu gostava para caramba da série, eu era apaixonado pela série, eu adorava, cada capítulo era uma vida diferente, que ele passava e impactava de alguma forma, era uma série bem fofa, eu adorava demais aquela série, e eu tentei achar como assistir essa série alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, cara, é impossível, eu não, primeiro que, assim, eu não dei uma pesquisada hoje em dia, mas eu não achava box de DVD, eu não achava em nenhum serviço, eu não achava em nada, e eu não consegui reassistir essa série, né, são coisas que ficam no passado e acabou. Exatamente, aí você perdeu a chance, se você for conseguir achar essa série hoje em dia, como é que você vai fazer? Vou achar no Torrent, obviamente. É, o jeito, alguém guardou essa série lá no HD? Pior que não, porque eu também não achei no Torrent, se não teria reassistido. Mas assim, se você conseguisse achar essa série, uma das formas que você faria seria por Torrent, porque alguém que gostou da série também, gravou, tal, quem sabe essa pessoa não converteu do videocassete para o DVD, criou lá o seu MP4 bonitão, sei lá, é um limbo, cara. Os anos 90 é um limbo, o que saiu nos anos 90 você não acha na Netfácil, a não ser que seja muito famoso. É difícil, mas não é impossível, até porque bem recentemente eu achei, assim, você vai achar em comunidades mais fechadas, você não vai achar em comunidade aberta, fóruns principalmente. Vou dar um exemplo, meu cunhado ele é cinéfalo, ele é viciado, ele tem muito filme, ele tem tipo, eu acho que se eu for contar os HDs dele, dá mais de 30 terras, só de HD lotado de filme. Então, ele tem um site, eu não estou lembrando o nome, mas ele tem um site que ele é cadastrado, nesse site não foi fácil ele conseguir o cadastro, e lá dentro, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas trocam filmes entre si. Cara, ele tem coleções de filmes franceses, de filmes alemães, filmes norte-americanos mesmo, filmes brasileiros, coisa que, se você for procurar na internet normalmente, você não encontra. Até porque, teve um filme que uma vez ele pediu para mim procurar, tem uma certa facilidade de encontrar filmes dessa forma, torrente e tudo mais, porém, eu não encontrei, entendeu? E nesse fórum tem lá o filme. Então, mesmo que a gente não encontre, você vai ter outros métodos, você vai ter comunidades de pessoas que guardam esse conteúdo ou que são fãs desse conteúdo, e tem ali para te passar, sei lá, uma série, ou um jogo, alguma coisa bem bacana. Então, Mano Rick, o que você acha que a gente pode fazer para encontrar aquele jogo que você tanto queria jogar, que não tem mais para download? Cara, hoje em dia mesmo, depender dessas empresas aí é praticamente suicídio, né? Como eu tinha falado, você, elas simplesmente estão cobrando da gente uma, um aluguel, né? Um empréstimo, olha, você compra isso daqui, tá? Na verdade, você paga por esse jogo, mas eu vou te emprestar, eu vou lhe emprestar esse jogo por um tempo indeterminado. Quando eu quiser ele de volta, eu vou pegar. Entendeu? E aí, infelizmente mesmo, infelizmente, para ela, não para mim, entendeu? Porque eu tenho como correr atrás de pegar esse jogo. Vai ser difícil? Vai. Mas uma hora eu vou achar. Então, ou eu compro ele em formato físico e pago os olhos da cara, ou eu vou correr em um formato digital gratuito. Quem vai sair perdendo é a empresa. Ela poderia estar com a sua loja funcionando lá e ganhando aquela graninha esporádica, mas ganhando. Então, na minha concepção, eu vou correr atrás de uma forma, porque o que eu quero é jogar. Eu estou aqui para poder andar da forma mais correta possível. Se eu puder comprar um jogo original, eu vou comprar aquele jogo original. Se o console está ainda na ativa e sair o jogo aí e o jogo está caro, eu vou dar uma segurada e esperar ele baratear para comprar. Ou digital ou físico. Agora, se já é um console mais antigo, eu estou vendo que o jogo está insuportavelmente caro, eu vou procurar outros meios. Entendeu? Porque, como eu disse, o que eu quero é jogar. Então, eu vou procurar em que? Vou procurar em site, eu vou fazer então o meu cadastro em site fechado para poder pegar o jogo. Eu vou pegar um torrent da vida. Entendeu? É a única forma. Como eu disse, o importante é pegar o seu console aqui e jogar ou no próprio computador. E aí, gera aquela discussão. É pirataria? Não é pirataria? Pô, sinto muito. Muitas vezes, a própria empresa te força a fazer isso. A Nintendo é uma empresa que te cobra a não fazer isso, mas ela te força a fazer. A Sony, ela deve ter percebido. Olha, se eu for forçar o cara, se eu for fechar isso daqui, eu vou ter que forçar o cara a procurar por outros meios. Vai ser pior para quem? Para mim ou para ele? Tanto, só quero deixar entre parênteses aqui, uma coisa que eu acabei vendo muito nesses últimos dias no Facebook, quando saiu a notícia de que a Sony ia fechar a store do Play 3 e do Vita, eu vi uma cacetada de gente correndo aí atrás para destravar o seu Playstation 3 e seu Vita. Entendeu? Um monte de gente. e quando ela voltou atrás e falou não, não, eu não vou mais fechar, eu vi mais uma meia dúzia de gente ali falando pô, mas eu acabei de destravar essa droga, pô, o que a Sony faz comigo? Entendeu? Os caras meio se arrependendo que tinham destravado porque eles não conseguiam mais acessar ali a rede dela. Então, fica nessa, né? A gente quer ajudar, a gente quer manter ali a empresa tudo certinho, a gente quer manter tudo na lei oficial, mas se a empresa começa a dar uma ramelada dessa, a gente vai ter que correr por outros meios, como é disso, a gente fala muito do nosso ponto de vista com brasileiros, tudo bem, a gente tá fazendo um podcast pra brasileiros, mas olhando num ponto de vista mundial, tava conversando com um colega nosso, o Yang, outro dia, fiz uma pergunta simples pra ele, quanto que um faxineiro tem que trabalhar aí no Japão pra comprar um Playstation 5? Ele falou assim, ah, quase dois, em um mês, com um salário de um mês, ele consegue comprar quase dois Playstation 5, por que? ele perguntou, aí eu, por nada, a gente fala, assim, a gente fala muita coisa assim, porque a gente ainda joga muitos jogos antigos, tudo bem, claro que vai ter sempre os fãs de jogos antigos, como se tem o teu tio lá que gosta de filmes antigos e tudo mais, eu que coleciono videogames antigos, é, colecionar colecionadores, etc, sempre vai existir, mas esse é um nicho pequeno, e geralmente esse nicho também não é um nicho que dá lucro pra empresa, né, o que geralmente é o mainstream, é o console do momento, é aquele console que ela tá vendendo nesse momento, no caso, o Playstation 5, o Xbox Series e o Switch, né, então assim, as empresas, elas vão focar nesses consoles, o que já passou, não pega nada, e assim, e pro grande público, eles conseguem comprar, é fácil comprar um videogame, entendeu, não é a gente, a gente é um país de miseráveis, né, tudo aqui no Brasil é mais complicado, né, tudo é mais complicado, então eu acredito que tem muita gente que é retrogamer, simplesmente pelo fato, ou por exemplo, vai, não é nem retrogamer, o cara gosta de consoles atuais, mas ele não consegue jogar os consoles atuais porque não conseguiu comprar, temos o nosso colega, o Seu Games PC, que tá atrás de comprar um Playstation 4, entendeu, porque ele não vai ter dinheiro pra comprar um Playstation 5, ele não tem nem sonho de pegar um Playstation 5, ele tá tentando pegar um Playstation 4 usado, então assim, você tem vários níveis, o Brasil é um país miserável, a gente chora demais pra pagar as coisas, uma desigualdade muito grande, né, exato, exato, então assim, às vezes a gente tá falando de um ponto de vista, de caramba, correr atrás, é que é Brasil, cara, Brasil, lá atrás, o cara encostou o videogame Playstation 3 dele, ou até jogou no lixo, é outra realidade, é outra realidade, o brinquedo velho, jogou fora, ou deu, colocou pra doação. É, aqui a gente vê videogames antigos por preços absurdos, né, você vê ali, sei lá, vamos supor, Playstation 3 mesmo, acima de 700 reais, que pra quem sabe que é uma plataforma antiga e tal, é um preço absurdo, se você for comparar isso com o Japão mesmo, cara, assim, se você for colocar na base do real, é como se saísse um Playstation 3 lá a 100 reais, sabe, 50 reais. É até menos. Exatamente, é até menos, porque o mercado é bem diferente também, né, o brasileiro, infelizmente, a gente aceita muito essa coisa de preço alto, né, a gente paga muito por carro, a gente paga muito por jogo, a gente paga muito por muita coisa. É, por exemplo, a gente pega pra ver, né, enquanto você vai no Japão, por exemplo, e você pega um Neo Geo MVS a preço de banana, você olha aqui no Brasil, ele usado, o cara vendendo ele a 3, 4 pau, sem carboço, sem nada, entendeu? Então, pra gente, é complicado, é lógico, como o próprio Cioff disse, nós não estamos vendo o mercado mundial, né? Exatamente. fora, você para pra ver, por exemplo, eu sigo algumas pessoas lá de fora que fazem conteúdo sobre videogame, porque no YouTube eu só consumo mesmo coisa ou referente à parte histórica ou sobre videogame. E os caras estão tudo assim, ah, jogando God of War a 60 FPS e PlayStation 5, jogando Uncharted 4 60 FPS no PlayStation 5, você não vê os caras mais fazendo conteúdo de jogo de PlayStation 4 no próprio PlayStation 4, os caras só fazem no PlayStation 5, por quê? Porque pra eles lá foi fácil, entendeu? E pra mim, eu, lógico, eu sou um completo de uma besta que eu fico chocado por qualquer coisa. Eu, quando eu vi o pessoal comprando, assim, muitas pessoas comprando o PlayStation 5, eu falei, cara, caramba, a gente está em plena pandemia, é, a economia lá embaixo e os caras estão conseguindo comprar o PlayStation 5, cara, porra, eu fiquei assim bobo, eu falei, caramba, eu pensei que não ia vender tanto aqui no Brasil, mas até que vendeu, vendeu bastante. Os estoques acabavam rapidinho, né? É, eu comprei um PlayStation 5, né? Ainda não chegou e estou no desespero, eu praticamente olho todo dia o site, porque 5 pau não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, entendeu? 5 pau é grana é grana pra caraco. É muita grana. Só pra você ter ideia, eu vou dar um exemplo aqui, meu mesmo, eu já tenho um retrobox aqui, né, bonitinho e tal, e eu vi uma promoção aí, mês passado, de um outro retrobox de 16 mil jogos e tal, que vinha até alguns jogos diferentes, que naquela época eu não sabia ainda colocar o jogo no meu retrobox, vendendo ali por 16 mil, vindo direto da China, acho que se não me engano, 59,90, ó, demora 30 dias e tal, cara, todo santo dia, pô, 59,90, todo santo dia eu vou lá no rastreio pra ver aonde o maldito retrobox tá, entendeu? Então eu, por 59,90, tô fazendo isso, imagina o fiat que pagou 5 pau no aparelho dele, já teve assustado, eu falei, pô, deixa aqui eu mesmo busco, entendeu? Eu vou se off, então o nosso problema é esse, porque a gente não tem pra onde correr, cara, você pega um jogo de Playstation 5 e Xbox Series, os caras tão enfiando a faca por 349 reais, você pega ali o Super Mario 3D All Star, que parou de ser produzido, tem gente vendendo por 700 pau o jogo, sabe? Você pega jogo antigo de Playstation 3, de Playstation 2, de Playstation 1, tenta comprar, por exemplo, o Gran Turismo 2 de Playstation 1, por exemplo, você não acha ele por menos de 300 conto usado, entendeu? Então pra nós aqui do Brasil tá muito complicado, a gente não consegue ser nem retro gamer, nem atual gamer, cara, porque tá tudo difícil, né? E pra gente, assim, por mais que eu veja que muitas pessoas recorreram já pra pirataria, tanto pro PS3 quanto pro Vita, ainda tem poucas pessoas que tem um console travado, elas querem comprar os seus jogos nessa, na loja virtual deles. e aí a gente acaba reclamando por causa disso, porque, pô, eu tenho o console travado, tá caro, mas eu ainda queria ter o meu joguinho ali, tudo bonitinho e tal, só que a gente também não vê o mercado lá fora, né? A gente não sabe se lá fora tá tendo uma boa saída, porque o cara, a empresa não vai segurar essa loja somente porque o brasileiro quer, ah, o brasileiro comprou o seu jogo e não quer que a loja saia do ar, ele não vai sair. Ele tá pensando no mercado norte-americano e mercado asiático, nem mercado europeu ele tá pensando muito também, entendeu? Se ele tá vendo que essas duas ainda tá segurando as pontas, ela, beleza, entendeu? Agora, se as duas não estão tendo mais lucro pra ela, se o pessoal tá tudo indo pro PS4 e, na verdade, muito já indo pro Playstation 5, ela tá tocando o Duny-se aqui pra gente e vai fechar mesmo, entendeu? É, exatamente. E é justamente por isso que eles chegaram a esse pensamento, mudaram de opinião, mas a gente pode voltar a ver isso ainda mais pra frente, né? Eles voltando novamente com isso aí, talvez de uma forma mais, digamos assim, stealth, uma forma mais escondida, porque isso daí foi bem alarmante, Então, caiu na mídia com tudo e os fãs, né? Da plataforma mesmo, ou os gamers em geral mesmo, caíram com tudo em cima da Sony, né? Por causa disso. Esse é um assunto que dá muita palha se a gente continuar que a gente vai falar muito, muito mais mesmo. Talvez a gente até retorne uma vez aí no podcast, né? Pra falar sobre algo bem parecido, porque eu acredito que nós vamos ter novas notícias aí, né? Em relação a esse cenário. Eu acho que vai ser agora referente a Nintendo, hein? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Wii U e 3DS, seguro. E você já ouvi o boato disso aí também, cara. Esse é um assunto que é sempre recorrente e vai deixar sempre as pessoas muito tristes com isso, né? Então, cara, complica. É, realmente, vamos só torcer pra que a gente consiga jogar os jogos da maneira correta, né? Enquanto os serviços estão online, né? E caso esses serviços, né? Mais pra frente, caiam e se você tem aquele coração retrô muito grande, você quer voltar a jogar o seu jogo de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 ou qualquer outra plataforma, que você consiga os seus métodos, né? Não infringindo a lei, digamos assim, ganhando dinheiro em cima, né? Da empresa, que eu acho que isso é o fator mais importante, né? Se você tá fazendo, eu acho que pra você, eu acho que você não tá danificando aquela propriedade da empresa, mas se você vende, né? Ou realmente gera um dinheiro, gera um lucro em cima de um produto feito por outra empresa, aí sim você já está sendo bem errado, né? Concordo. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado do formato de bate-papo, né? Bate-papo com conversa, com discussão, com cada um soltando a sua opinião sobre certos temas. Com fugida de tema. Como o quê? Fugidinha de tema. A gente acaba fugindo. Exatamente. A gente sempre vai fugir de tema, enquanto a gente não... É, porque aqui a gente gosta de falar bastante, eu tenho bastante ideias, o Mano Rick também, o Mano Cioff principalmente. Eu tenho que colocar principalmente que o Cioff é o nosso falador oficial. Eu tô tentando falar pouco. Isso porque ele tá tentando falar pouco. Pode continuar falando muito. Mas é bom, cara. Fala, fala que é bacana ver as suas ideias, né? Em cima das suas ideias, a gente constrói as nossas também, e acho que o pessoal que tá assistindo aí também, né? Consegue tirar umas ideias muito interessantes também. É, mas isso eu falo pra todo mundo. Às vezes, até quando eu começo com uma conversa, eu mesmo mudo de opinião durante a conversa, porque na hora que eu começo a discutir com as pessoas, eu vou lá, aí o pessoal tira onda, né? Caramba, você mudou de opinião? Não, não, peraí, 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 eu cheguei numa conclusão melhor aqui, peraí. É bom discutir. Claro, a gente acaba tendo, a gente acaba, nós temos ali a nossa opinião. você conversando com as outras pessoas, você acaba vendo a opinião delas, e você acaba entendendo o lado delas, e muitas vezes até o lado delas faz muito mais sentido do que o seu. Exatamente. Aí você vai que tá mudando de opinião, entende? Às vezes, um conhecimento que você tem, obviamente, nem todo conhecimento é completo, às vezes você tem um conhecimento de um lado, de um lado você vê essa coisa, e a pessoa, ela tem um outro conhecimento que você não tem. E aí ela agrega e você pode alterar a sua opinião. Mas Final Fantasy continua sendo Viagem no Tempo, tudo bem. A gente ainda vai ter que falar de Final Fantasy VII, cara, não tem jeito. A gente vai ter que falar algum dia. Mano, deixa sair Reintegrated. Isso foi um spoiler. Isso foi um spoiler. Deixa sair o Reintegrated, aí a gente conversa. Beleza. É isso, galera. Então a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse podcast. Esse aqui foi mais técnico, mais do que o anterior, a gente se soltou um pouco aqui, até porque é uma temática que a gente gosta bastante de falar de forma técnica também. Não temos conhecimento completo também de tudo que nós falamos aqui, mas muito aqui é a nossa opinião, o que a gente enxerga, cada um com a sua visão do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Mano Rick. Valeu. Um abraço. Valeu, Mano Siof. Siof fugiu. Tô aqui. Não falou nada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.